Bingo! Boa noite a todos que nos acompanham todas semanalmente aqui, todos que estão chegando pela primeira vez no canal, sejam bem-vindos. Uma boa noite ao pessoal do Facebook, ao pessoal do YouTube, ao pessoal do Twitter que está nos acompanhando, e hoje é um prazer aqui estar recebendo a Tenente Mota, lá do Museu Aeroespacial, que vai estar batendo um papo com a gente aqui, como sempre, a ideia é a gente bater um papo aqui, ver o pessoal do chat aqui comentando, fazendo perguntas, então é um prazer, Mota, ter você aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite aí, e eu queria te dar uma boa noite, inicialmente. Boa noite, Luiz Gabriel, boa noite ao pessoal que está assistindo a gente aqui no canal Sentando a Pua, fico muito feliz pelo convite, é sempre muito bom falar do que a gente gosta, do local que a gente adora trabalhar, e a participação do pessoal é fundamental também para poder dar um esquenta nisso, fazer com que a gente acabe respondendo ao questionamento da galera e trazer algumas dúvidas, e às vezes uma pergunta dessa pode ser um objeto de pesquisa para mim no futuro, sem dúvida alguma. Olha, que legal, e não, e essa live já começou animada aqui, porque já tinha pergunta antes da live começar aqui, já tinha gente aqui, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Luiz Velasquez, para o Maurício Inácio, Lucas Steyer, Raul Barreto Neto. Velasquez e Maurício são meus queridos subs, braços direitos e esquerdo são, são meus subs que trabalham comigo na sessão de pesquisa, historiadores incríveis. Legal, legal, sejam bem-vindos aí ao Raul Barreto Neto, é nosso especialista, nosso pesquisador da Marinha Brasileira, que já fez algumas lives com a gente aqui também, Carlos Alberto Gabriel, Giovanni Latfala, que semana que vem vai estar com a gente aqui para falar também sobre a história da, a Vale vai estar comentando aqui sobre a visita do do Knox, aqui ao Brasil, e os nossos, e as nossas relações com os nossos aliados ingleses, Gabriel Marques, o Edilson, o Rato de Asas e o seu Camundongo de Asas, o seu fiel escudeiro aqui, o seu neto que assiste com a gente aqui, nove anos, a gente tem audiência de nove anos aqui, que acompanha a gente, Mota. Isso é bom, isso é muito bom. É bacana, é, o Zé Cristóvão Vigneves, que o Léo do Blimp, que esteve aqui também com a gente, falando sobre os blimpes lá de, que operaram em Santa Cruz e caiu lá em Arnaldo. Assunto super interessante, muito bom, muito importante também. Live dele foi muito legal também, está aqui no canal, gente, quem não assistiu, depois dá um pulinho lá para ver, o Sérgio Augusto Patané, Vilma Santos, sejam todos bem-vindos aí. Então deixa eu começar aqui, eu vou botar a pergunta do Maurício Inácio aqui, um dos teus alas, ele está perguntando o seguinte, sabemos que o Luzal possui um acervo gigantesco, em sua opinião de historiadora, quais são os cinco principais itens e por que da sua escolha? Bacana, hein? Então, o Maurício já começa com a pergunta me colocando lá daquele jeito, né? Cinco itens, eu acho que no acervo do museu a gente escolher cinco itens é um tema muito difícil, né? Porque a gente tem um acervo gigantesco com aeronaves históricas incríveis que fizeram parte da história do Brasil e da aviação, mas sem dúvida alguma, para mim, o item número um é o coração do Santos Dumont, né? Por causa da importância dele, da relevância no cenário da aviação no Brasil e no mundo e principalmente do que nós somos como amantes da aviação. Então, nada mais simbólico do que ter o símbolo do responsável por fazer voar o mais pesado que o ar em nosso acervo, né? Então, para mim, o item número um é o coração do Santos Dumont. E é o coração mesmo, né, Mota? É, é o coração dele mesmo, está lá. Ele passou por um processo recente de limpeza, houve troca do fluido que mantém conservado, foi uma iniciativa de uma tenente nossa, a tenente Daniele, que é da Divisão de Patrimônio Cultural, né? Ela é museóloga, ela trabalha nessa parte também, ela estava fazendo o mestrado dela, teve contato com o pessoal da Fiocruz. O mestrado dela é justamente sobre a questão dos corações, ela trabalhou o coração do Santos Dumont, trabalhou o coração do Brigadeiro do Marechal do Ar Eduardo Gomes, né? E aí surgiu essa proposta de fazer essa limpeza do líquido que permanecia e tem o coração do Santos Dumont de verdade, real, no acervo do Museu Aeroespacial. Esse seria, para mim, o item número um. Para mim, o segundo, e é o que eu amo, né? É essa bandeira que está na sua foto aí de trás. Aqui? Aqui? É, essa bandeira. Isso aí. Foi a bandeira que foi utilizada pelo nosso grupo de caça, em todos os acampamentos em que eles estiveram, é a mesma bandeira. E ela está no acervo do Museu Aeroespacial, ela está na sala do nosso grupo de caça, né? Que é o Fábio na Guerra. E eu sempre falo que se um dia o Museu Aeroespacial pegar fogo, eu saio correndo e faço de tudo para salvar essa bandeira. Porque, para mim, ela tem um sentido absurdo, né? Nada melhor do que a bandeira nacional para poder fincar as nossas identidades, né? Mostrar quem nós somos, somos brasileiros. E, principalmente, a história dela de luta, nosso batismo em sangue. Então, é basicamente tudo aquilo que representa a força aérea brasileira e a construção do nosso Estado, né? Nacional. Essa bandeira é aquela bandeira que foi entregue pela esposa do Salgado Filho, numa solenidade lá no Campo dos Afonsos? É essa? É a mesma? Sim. Eu acredito que seja ela, sim. E a gente tem até a foto dela, né? A gente não tem a doação, mas esse ponto eu posso confirmar. Depois eu tenho com certeza que é exatamente essa bandeira, sim. A gente, geralmente, faz o cadastro no acervo do Midas, né? Então, a gente tem todo o histórico, mas, se eu não me engano, é essa, sim, que foi entregue pela esposa do Salgado Filho. Enfim. É, esse é o item número dois. Pra mim, o item número três. Ah, é o coração do Marechal do Ar, o Eduardo Gomes, né? Por causa da importância dele. Tá lá também. Tá lá também. É, é exatamente o mesmo projeto do Coração do Santos Dumont. Foi feito da mesma forma, no Escrínio. E o Brigadeiro, o coração do Eduardo Gomes, está no Luzal também, está lá, em nosso acervo. Então, também, por conta da relevância dele, na história da Força Aérea, na história da aviação, na história da política nacional também, né? Não tem como a gente descartar isso. Então, pra mim, seria o terceiro item. Senão, a gente também não teria um docinho, né? Oi? Senão, a gente também não teria um docinho, né? Exatamente, né? Aí tem aquela brincadeirinha, né? Do... Depois a gente conta. Vamos terminar a pergunta do meu... Meus queridos subs, esse seria o terceiro item. O quarto e o quinto, pra mim, são os mais difíceis. Mas eu acredito que o quarto item seja o nosso Focke-Wulf, que é o único no mundo, que é o 58B2, né? Que foi restaurado, levou quase 20 anos como restauro, a gente vai falar um pouquinho dele depois. Então, ele tem um significado muito importante para a história do museu, né? Que foi o primeiro grande desafio do Musal, quando o museu é formado, que é o Museu Era Espacial, que mostra como é que os nossos técnicos e a nossa equipe, quando recebe uma missão, eles vão até o fim para fazer da melhor forma possível. E essa é a história do Focke-Wulf, né? O 58B2. E, por último, pra mim, é que é o mais difícil, né? De você escolher dentre as coisas que estão no nosso acervo, que são raras. Mas o quinto, eu colocaria a maquete feita pelo Santos Dumont, que é uma maquete original, foi doada pela família dele ao Museu Era Espacial. E é uma das poucas coisas que nós temos hoje, né? Originais, que receberam a mão do Santos Dumont e o cuidado dele. Então, eu começo e termino a minha lista com itens do nosso patrono Santos Dumont. Então, tá explicado, espero que eu tenha respondido ao Submaurice, conforme eu fui elencando, eu fui dizendo o porquê. Então, pra mim, são esses cinco itens. Óbvio, há inúmeros outros, eu escolheria infinitos. Mas acho que, numa escala, seriam esses cinco elementos que eu escolheria dos itens do Museu Era Espacial. Eu fiquei triste, porque eu tava esperando o P-47 aqui, então vou te dar uma... Então, eu ia falar o P-47. Ia ser o meu quinto item, mas eu lembrei da nossa maquete do Santos Dumont, entendeu? Não, mas tudo bem, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar... Eu já havia colocado a bandeira do Grupo de Caça. Sim, verdade. É que, pô, não tem como. Eles protegeram, levaram o sangue pra defender nossas cores lá fora. Fizeram bonito, foram reconhecidos internacionalmente. Então, pra mim, o Grupo de Caça tá diretamente ligado a essa bandeira que a gente tem no acervo do Muzal. Mas eu te confesso que eu pensei mesmo no P-47, mas... Então, vou quebrar teu galho e vou fazer o seguinte, vou estender a pergunta do... Se você botar seis itens, aí ele entra. Não, não, vou fazer o seguinte, vou fazer melhor, vou fazer o seguinte. A gente falou de itens. Agora, de aeronaves. Ah, sim. Das cinco aeronaves, né? Ah, o número um seria o Focke-Wulf, né? Aham. Segundo seria o nosso P-47, o que a gente restaurou há pouco tempo, né? Por mim, seriam os dois, né? Mas o que a gente restaurou há pouco tempo com a história do aspirante canário, né? Que foi refeita há pouco tempo, essa seria. O nosso protótipo do Bandeirante, né? Porque é ele que coloca a Embraer no cenário internacional. Verdade. Junto com o nosso AMX, que também coloca a Embraer no cenário da produção de caça, mundo afora. E, claro, não poderia deixar de colocar o nosso Catalina, que é uma aeronave tombada, que tem uma importância absurda, principalmente na construção daquilo que a gente tem ideia como o Brasil, e no apoio de territórios que nem carro chega, mas o Catalina chegava. Então, a integração, ajudou na integração total. A ideia que a gente tem de Brasil é essa. Claro que a gente tem inúmeras outras aeronaves, tem a aeronave do Correio Aéreo, tem o nosso Caldron, que é original, que foi restaurado há pouco tempo, mas a gente só pode escolher cinco. Tem o Temer do Braguinha. Tem o Temer do Braga. Só que o Braga tem Temer espalhado em vários lugares, então o do Museu não é o único. Não, mas de qualquer maneira é o Temer do Braga. Um, dois que ele voou. É o Temer do Braga do Musau. Mas, infelizmente... Acho que o Braguinha voou quase todos os Temer, porque ele tinha hora de dar com o pau de Temer. Ele queria estar num Temer, né? Fosse dele ou não, a parada era estar no Temer fazendo manobra e cortando a grama do Museu quando ele já estava lá como diretor de operações. Exatamente. Chegou a maior galera aqui depois. Chegou o nosso amigo Ivan, cara. Boa noite, Ivan. Ah, o Ivan. Beijo, Ivan. Não vou te mandar beijo, não, mas fica um abraço para você, tá, Ivan? O Ivan, você sabe que ele conseguiu resistir bravamente a um show da minha banda de rock, né? Ah, é? Por quê? Porque ele não gosta de rock. Mas o Ivan gosta de rock. Eu não sei se ele gosta da minha banda, mas ele conseguiu resistir bravamente lá. Obrigado, Ivan. Valeu. A Elô também chegou aqui. A Fernanda Cardoso. Dona Maá. Saudação, Dona Maá. Minha bênção. Dona Maá é viúva do Brigadeiro Meira, né? Que está sempre acompanhando a gente aqui na live. Brigadeiro Meira que eu estive na... Que eu te coloquei na casa deles para a gente ver o acervo e tal. Isso. Muito interessante. A Fernanda Cardoso é minha irmã. Ah, tua irmã? Olha só. Então, um beijo para Dona Maá. Parabéns mais uma vez agora ao Vivian Cores aqui pelo seu aniversário recente. Tem menos de uma semana, acho, que ela fez aniversário. Seja bem-vinda mais uma vez. O Rodolfo Lourenço também está aqui. O Maurício... A gente já falou do Maurício. O Ivan te mandou beijos. Luciano Fernandes, né? Que é pesquisador também. Professor, historiador também está com a gente aqui. O Eric Loureiro. Vamos lá. Ah, eu acho que eu vi que tinha passado mais uma pergunta aqui do Rato de Asas. Sim, eu estou vendo aqui que ele está me perguntando se o Musal tem um sistema de combate a incêndio. Isso, exatamente. Está aqui, olha. Então, eu não tenho, digamos, gerência sobre essa parte. Então, eu vou te falar pelo que eu, como historiadora e como tenente, no caso, nem como historiadora, mas como tenente, recebi a missão. A gente tem um plano de combate a incêndio. E isso foi feito justamente por conta do incêndio que houve no Museu Histórico Nacional. No Museu Nacional, quer dizer, no Museu Histórico Nacional é outra coisa. No Museu Nacional, que é o da Quinta da Boa Vista. Que, aliás, era a minha referência de museu na infância, que era onde eu mais ia. Meu pai me levava. Eu adorava ver aquelas brúmias. Se eu não me engano, foi o primeiro museu que eu fui. Foi o Museu Nacional. E depois, quando eu fiz faculdade na UFRJ, eu aluna de História, a entrada para a gente era gratuita. Então, eu vivia naquele museu. Vivia. Tudo eu ia para o Museu Nacional. Era quase quintal da minha casa. É. Minha parada era estar lá. Ainda que minha especialidade fosse História do Brasil, Brasil Contemporâneo. Mas, enfim, eu gostava daquele museu. Ponto. Então, a gente, nós, como parte de museus do Brasil, recebemos também a incumbência de montar um plano de combate aos museus. Então, esse plano foi feito por diversos setores do Museu Espacial. Cada divisão com uma determinada responsabilidade. Então, dentro disso, a gente faz o quê? A gente elenca quais são os acervos que devem ser levados em consideração primeiro. A gente monta uma equipe que é justamente para ficar responsável por determinados acervos em caso de incêndio. Quais são os itens que nós vamos levar? Todos nós fizemos cursos de brigadistas. Ou seja, todos nós temos preparo para combater o incêndio primário. Ou seja, se a gente perceber um incêndio se iniciando, nós temos total condição de extinguir essa fonte primária de fogo. Que esteja em qualquer local do Museu Espacial. Então, esse curso de brigadista foi fundamental. Foi feito para todos os militares e civis também do museu. Então, isso nos prepara para, de certa forma, estarmos à frente de uma eventual ocorrência que tenha no museu. Agora, se acontecer como aconteceu de madrugada no Museu Nacional, a gente vai ter que contar com o apoio da brigada que tem dentro da guarnição dos Afonsos, é mesmo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. A gente está colocando esses cuidados dentro da nossa realidade quando nós estamos no nosso horário de trabalho. Se acontecer alguma coisa, nós temos o nosso pronto emprego. Agora, instalação de itens de combate a incêndio, a gente não tem. Até porque tem determinados itens também que a gente não pode utilizar os métodos mais comuns, digamos, de combate a incêndio. Então, também é uma situação muito delicada. Tem as instalações que são bem antigas. Então, a gente não pode usar de todos esses recursos que seriam de combate a incêndio. Mas o que a gente tem é um plano de combate a incêndio que foi feito por diversas divisões do Musal. É conferida e assinada pelo Brigadeiro. E ela já está sendo refeita até porque a gente tem que fazê-la com determinado período para que isso fique sempre atualizado e disponível para o nosso efetivo. Espero que eu tenha te respondido a essa pergunta aí, Rato de Asas. Legal. Bacana. Tem o Fabrício Pinho também chegando aqui de Goiás. Falou que o sonho dele é conhecer esse museu. Quando estiver reaberto, venha. Vale a pena. Vale a pena. Olha, tem uma pergunta aqui do Velasquez. Velasque. Velasque. É Velasque. Então, desculpa aí se eu te chamei antes de Velasquez. Correção, Velasque. Mas todo mundo chama ele de Velasquez. Pois é. Desculpa aí, mas eu, de qualquer maneira, porque... Vamos chamar pelo nome certo, pô. Senão dá pernoite, pô. Quarta parte. Vamos lá. Tenente Mota, queria que você falasse sobre a criação do Musal, já que vamos fazer aniversário. Eu já tinha dado essa palhinha lá no Instagram, falei, pessoal, que o museu está fazendo aniversário esse ano, né? Isso aí. Faz todo ano, né? Na verdade, faz todo ano, mas esse ano é uma data mais redondinha, né? É, a gente... A nossa data de 45 é da abertura do museu, mas a nossa criação mesmo é 73, né? Ah, legal. O museu é criado dia 31 de julho de 73, aberto ao público em 18 de outubro de 76... Ah, de 19 de outubro de 76 e 18 de outubro é a inauguração oficial, quando a gente tem a presença do ministro da Aeronáutica, né? O Araripa de Macedo. E aí, no dia seguinte, para essa abertura das autoridades, né? A gente tem no 19 de outubro a abertura... 19 de outubro de 76, a abertura para o público, né? Então, em 2023, é que o museu estará fazendo 50 anos de sua criação, né? Aí, sim, é uma data redondinha, daqui a dois anos. Esse ano, o museu faz 48 anos da sua criação e 45 da sua abertura ao público, né? Então, o redondinho é da abertura, mas não da criação. Estava até conversando contigo antes da gente entrar no ar, né? Já que o Velasco perguntou. A criação do museu realmente se dá em 73. A gente tem projetos muito anteriores a isso, que já visavam uma criação do museu de aeronáutica. Tem um trabalho sobre isso, que foi uma tenente historiadora que fez no museu, uma colega minha, que dividia a sessão de pesquisa, que é a Fabiana Costa Dias. Ela fez a dissertação dela de mestrado na Unirio justamente sobre isso, sobre como se dá a criação de um museu de aeronáutica, principalmente como se dá a organização do acervo e do arquivo. Ela defendeu a dissertação dela, se eu não me engano, acho que é 2017. Quem quiser está no domínio público ou no próprio site da pós-graduação de história da Unirio, né? E o nome dela é Fabiana Costa Dias. E só a tese dela, eu lembro que era Museu Aeroespacial, dois pontos, alguma coisa. O resto eu não lembro. Eu sei que era Museu Aeroespacial, enfim. A primeira ideia mesmo da criação de um museu aeroespacial é de 36. num projeto de lei que é esse aí que eu tinha pedido você colocar, que é o projeto número 469, que ele é apresentado pela Liga Brasileira de Aviação, que é uma criação e uma ideia do Nicola Santo, um engenheiro que ficou famoso, que tinha sua oficina nos Afonsos. Então, ele tem essa ideia de criar um museu de aeronáutica que fosse feito em memória dos grandes inventores ou dos responsáveis pelo desenvolvimento da aviação. Ou da aeróstatus, o pensamento da aviação internacional, enfim. Quem seriam esses, digamos, pioneiros, né? E pessoas a serem homenageadas. O Bartolomeu de Gusmão, né? Que a gente tem a sala em homenagem a ele, que conta um pouco a história da passarola e da criação da ideia, né? Do princípio, mais pesado que o ar, de fazer com que um balão acenda, né? Faça sua ascensão. Segundo seria o Augusto Severo, em função da criação do balão Bartolomeu de Gusmão e também do Pax, né? Que é quando ele acaba, infelizmente, vindo a falecer na França. E o terceiro seria nada mais, nada menos que o Santos Dumont. Então, seria uma homenagem a esses três personagens da história da aviação, mas também com outros intuitos, né? Você teria encontros, teria eventos, exposições e criaria-se um plano para arrecadar fundos para ajudar o Aeroclube do Brasil. Essa era a ideia, né? O projeto acaba não indo à frente, obviamente, ele acaba parando. A própria Ligação Brasileira de Aviação era um assunto controverso e, aliás, eu acho que é um tema que dá uma grande fonte de pesquisa que pode ser desenvolvida mais para frente. Como eu estava falando, eu adoraria estudar sobre a Liga Brasileira de Aviação, mas agora eu não tenho tempo. Mas fica a dica para quem quiser se aprofundar em algum tema da história da aviação e da aeronáutica, principalmente relacionar com a importância do Nicolás Santo no cenário da aviação nacional. E como quiser, pode vir aqui falar. Já está convidado alguém para ouvir falar. Então, mas à frente podemos, né? Eu estudando também, a gente vem. Esse tema, ele volta, a questão da criação do museu, né? Ele volta em 1943, quando o Salgado Filho, ele nomeia o José Garcia de Souza para poder organizar o que viria a ser esse futuro acervo. Só que aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, o retorno do pessoal que foi à guerra, a FAB, a FEB, cenário político. O Museu de Aeronáutica cai. Exatamente. Então, você tem uma mudança no cenário político brasileiro. E esse assunto só volta a retomar com quem? Com o Vargas de novo, na década de 50. Daí o Neuro Coral. Exatamente. Que é o ministro da Aeronáutica, ele vai retomar essa portaria de 43, e fala, olha só, José Garcia de Souza, pode retomar o projeto, vamos montar um museu de aeronáutica. E aí acontece o quê? Suicídio do Vargas, crise da década de 50, e de novo some. Mas José Garcia de Souza sempre foi um amante da aviação, da história da aviação. Então, mesmo não tendo a criação de um museu, ele não deixou de buscar o que viria a compor o acervo do que hoje nós temos no Museu Aeroespacial. documentos, itens museológicos, a biblioteca, principalmente, que recebe o nome dele, em homenagem ao José Garcia de Souza. E aí todo esse material que foi recebido através de doações e que o José Garcia de Souza captou, digamos, no Brasil afora, acabou servindo de base para o que viria a ser o nosso Museu Aeroespacial em 73, que é o decreto que cria ele, que é o decreto 72553, se eu não me engano, de 16 de julho de 73, do tenente-brigadeiro do Aro Araripo de Macedo, que era, então, o ministro da Aeronáutica, que cria o Museu Aeroespacial, no caso, o Museu de Aeronáutica. E aí, em 76, a gente tem a abertura oficial do museu ao público em 19 de outubro e 18 de outubro, como eu já falei, para as autoridades. É assim que a gente tem a criação do nosso querido e amado Museu Aeroespacial. Visitem, visitem, porque, cara, quando voltar, visitem, porque é muito legal. Muito legal. Por enquanto, o barro fechado, né? É, eu estou lá todos os dias, mas eu sinto saudade do público, né? Porque é muito legal a gente ver, principalmente as escolas, o trabalho que a gente faz com as crianças, é a parte que eu acho mais legal, assim, porque a gente consegue levar para o público o que tem no nosso assílio. E mostrar que o museu é um lugar de conhecimento, não de guardar coisas velhas. E já cria, já cria na criançada, já na moçada, já cria aquela curiosidade, já aguça a curiosidade. Muito legal. É, o decreto do museu, da missão de criação dele, justamente, se eu não me engano, aparece como criar, criar o sentimento cívico na juventude brasileira. Se eu não me engano, essa é uma das frases. Eu até destaquei em algum lugar, deixa eu ver se eu encontro aqui, tem isso. E tem o artigo 5º também, que é muito parecido com o que a gente tem hoje. Mas o regulamento do museu, que é aprovado depois, coloca como missão, ó, preservar para as futuras gerações o acervo de material aeronáutico e documentos de valor histórico do Ministério da Aeronáutica, bem como despertar na juventude o sentimento cívico e patriótico, promovendo os efeitos gloriosos que contribuíram para a consolidação da nação. Então, nada mudou. Beleza, show de bola. Não é mais essa missão, mas o pensamento é o mesmo. Claro. É a ideia, recebendo essa moçada, é igual o nosso camundongo de asas que está sempre com a gente aqui, nove anos aí, curtindo as lives aí, fazendo pergunta, e já está, já está seguindo o caminho, já falou que ele quer ser aviador, já falou... Ah, então está ótimo. Espero que eu tenha respondido a pergunta, se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Eu sabendo, respondo. Vamos lá, tem... Por falar em perguntas, só avisar para a galera que está aqui na live, o seguinte, agora no canal, tem uma abinha, do lado, lá na página inicial, tem uma abinha chamada Comunidade, que a ideia é a gente poder trocar figurinha ao longo da semana, e eu tenho postado algumas notícias, alguns recortes de jornais de época, para a gente estar trocando figurinha exatamente sobre tudo que a gente fala aqui no canal. Tem um canal aberto com a turma também, não só no dia da live, fora da live, poder as pessoas fazerem perguntas e deixar, às vezes até uma pergunta para alguma das pessoas que tem sido convidada, faz a pergunta, eu levo para o convidado, às vezes alguma coisa ficou faltando da live, esse espaço é democrático para a gente abrir espaço para discussão também fora da live. Então, foi lançado na semana passada, eu soltei um videozinho ontem mais ou menos explicando, mas está lá, para quem quiser, entrando na página inicial, está lá na guia, comunidade, clica lá em cima, já vai ter umas postagens lá e a gente vai discutindo, vai conversando, vocês vão postando coisas, perguntas lá, é um espaço para a gente abrir debate também aqui no canal, que é sempre rico, esse debate é sempre rico. Então, tem uma pergunta aqui, tem uma consultoria, na verdade, aqui para o nosso amigo Palhaço Ronquinha, ele falou que tem disco, moeda, papel, moeda, livro, selo, muitas coisas sobre aviação, eu gostaria de saber quem eu procuro para um projeto, Casa Cultural Santos Dumont aqui em Parada de Lucas. Então, ele tem que fazer contato através do site do museu com a nossa comunicação social, ele entrando no site do museu tem um fale conosco, ele clica ali e já vai direto para o canal de comunicação oficial do museu, que é a nossa comunicação social. Dali é que vai ser de fato, que a gente vai ver qual é o material que ele tem, se realmente é de interesse para a parte da história de aviação, que muitas vezes acontece, Luiz Gabriel, até bom essa pergunta do Ronquinha, que às vezes muitas pessoas têm itens que as pessoas consideram importantes, mas no contexto da história da aviação para o que nós temos no acervo do museu, não vai ter tanta relevância na hora da gente montar uma determinada exposição. Porque o sentimento que a pessoa tem por aquele acervo é algo inexplicável, mas de repente para a gente no contexto da nossa missão e da preservação da memória da aviação civil e da aviação militar nacional, ela não vai conseguir dialogar tanto. Então, às vezes a gente fica até triste de falar para a pessoa, olha, isso aqui a gente não vai conseguir aproveitar, mas tem uma outra parte que interessa. Então, é só para as pessoas ficarem... Não é descaso, mas é porque senão a gente também não tem um espaço físico para dar conta de receber tudo. Então, a gente tem que criar critérios de acordo com critérios técnicos para poder avaliar o acervo e verificar o que pode ou não ser recebido no Museu Aeroespacial. É, porque também não adianta nada você receber e acabar entulhando ou tendo que... Exatamente. Perder porque está mal condicionado e tal, é melhor... Porque do momento que vem sob nossa responsabilidade, a gente tem que preservar aquele item, a gente tem que preservar aquela documentação. Então, não adianta a gente querer abraçar o mundo com as pernas e depois não dar conta. Exatamente. Então, eu botei aqui embaixo o link do site do Musal. Eu ia falar, mas eu vi que você colocou, então já está ótimo. É por esse link que o Palhaço Ronquinha vai entrar, vai fazer o contato no Fale Conosco do Musal e aí vai cair na parte da nossa divisão de comunicação social. De lá, eles disparam para os setores responsáveis e aí a gente consegue fazer a avaliação do seu acervo. Depois também vai estar na descrição da live esse link aqui para o pessoal que quiser consultar, visitar o museu lá. Já que não está podendo fazer visita física, já dá uma pesquisada lá no museu para quando chegar lá já sabe parte do acervo que tem lá que é muito bacana. Torna a dizer. O Carlos Siqueira está dizendo que teve a oportunidade de conhecer você pessoalmente lá no Musal. Ah, que bom. Fico feliz. É bom quando a gente encontra as pessoas nos comentários que já nos conheceram pessoalmente também. Vamos lá. Tem aqui uma pergunta do Rodrigo Conto. Boa noite. Sobre que algumas aeronaves do acervo foram emprestadas a um empresário. Exemplo, Jaguar. Procede isso? Sim, procede, Rodrigo. O museu, desde que ele existe, ele é feito a partir de permutas de aeronaves e de empréstimos do acervo não apenas a empresário, a instituições, a instituições privadas, a instituições públicas. Então, o que está relacionado com esse tipo de situação? É uma parte administrativa que é super comum, acontece uma troca, digamos, entre o museu e uma entidade ou um grupo ou um empresário em que tenha benefício para ambos os lados. Agora, mais detalhes, aí não diz respeito a mim. Pode procurar, de repente, a direção do museu espacial, mas isso procede. Aliás, eu fui numa missão para fazer a inspeção desse acervo e posso te dizer, o acervo está muito bem, guardadinho, conservado e sendo restaurado. Legal. Eu fui a pessoa que foi até lá para fazer a visita a esse acervo e está em um estado que eu considero excelente. Boa, Mota. Vamos lá, tem aqui um comentário do Luciano Fernandes, exatamente sobre... Seis minutos. De 2016 a 2018, na época, o Muzal estava iniciando a digitalização de fotos em... Em vidro. Ah, fotos em vidro. As fotos em vidro, aquelas fotos que eram feitas nas lâminas de vidro. Exatamente. É, 38 a 45. Havia fotos fantásticas no planeta. Esse acervo nosso é incrível, né? Infelizmente, a gente não conseguiu ainda digitalizar tudo porque, além de ser um processo muito demorado, a gente precisa de recursos e nós não temos os recursos necessários para fazer digitalização no tempo que nós gostaríamos. Então, realmente, é um processo mais demorado, mais complicado e a gente precisa também organizar todo o nosso acervo para não apenas digitalizar, mas não criar um sentido naquelas fotos, nem um fundo ou uma determinada coleção. Mas eles estavam sendo digitalizados, sim, a parte que a gente já tinha organizada. É isso que também é importante colocar. A gente não pode sair digitalizando tudo e depois não saber como é que a gente vai classificar. Então, todo o processo de digitalização segue também uma ordem, que aí é o pessoal do arquivo, que faz, não sou eu, Tenente Mota, a gente tem tenentes arquivistas que são responsáveis e que já tem toda uma logística e um planejamento desse processo de classificação e digitalização do nosso acervo. É, porque não é só digitalização, né? Tem que identificar, classificar, para depois você não achar nunca mais. Exatamente. O que acontece é isso. Às vezes, alguns órgãos, algumas entidades saem digitalizando tudo e depois você vai procurar e aí, cadê? Onde é que está? E aí dá uma trabalheira do caramba. Então, a gente só digitaliza aquilo que já está organizado. Não está organizado, não digitaliza. Foi engraçado, outro dia a gente teve o João Baroni aqui, o batera do Paralama, e ele trouxe um vídeo, um vídeo colorido do grupo de caça, um raríssimo vídeo colorido do grupo de caça. Nossa. Então, quem não viu ainda, está na live do João Baroni, ele está aqui no canal, dá uma olhada lá. Coloca o link aí, coloca o link de novo para a galera não perder, Luiz Gabriel. O link da onde? Da live, pô, vamos promover o seu vídeo, bota aí para a galera. É só chegar aqui no canal, está lá nos vídeos. Mas você sabe que a galera tem preguiça, né? Ah, mas eu de cabeça agora não vou saber o link do vídeo, não, gente. Eu também. Só para ver se você acha que eu coloco o link aí para a galera depois não ficar procurando. Ah, não achei o vídeo. Eu vou fazer o seguinte, para a gente facilitar, eu vou colocar o link na descrição dessa live aqui, vai ficar o link. Isso, isso aí. E aí a galera tem acesso a esse vídeo colorido do grupo de caça. Cara, é um pedacinho de um vídeo colorido. E aí o engraçado foi o seguinte, que ele falou assim, sabe como é que eu descobri esse vídeo? Eu não estava procurando nada do grupo de caça. Eu estava procurando lá no... Eu estava fazendo uma pesquisa com relação ao general Mark Clark. Porque o Barone, ele é muito mais focado na parte da história da FEB, né? Porque o pai dele foi entrando em guerra, aquela coisa toda. Ele falou, cara, eu estava procurando o negócio do Mark Clark, de repente eu dou de cara com o vídeo do grupo de caça, bolacha do Cento Apu, P-47, colorido. Ele falou, cara, isso é um achado. E aí ele preservou esse material, colocou no documentário dele em 1942 e trouxe para a gente apresentar na live aqui. Então tem lá no vídeo da live tem a apresentação desse pedacinho da história colorida do grupo. Porque a gente, na verdade, do grupo de caça colorido que a gente conhece são as fotos do Byers, que são as fotos coloridas que ele tirou. Que está no livro e tal. Isso, mas vídeo, a gente nunca tinha, eu pelo menos nunca tinha visto, foi um negócio bacana. Chegou a ser emocionante. E essa coisa do Barone, é isso que acontece às vezes quando a gente vai fazer pesquisa, né? Eu já me deparei com vários itens que às vezes eu fui pega de surpresa, estava procurando um tema e quando eu vejo, caramba, era isso que eu estava precisando. E aí está numa árvore completamente diferente da que você estava pesquisando. É aquilo que você falou. Mas em todas as contas dá certo. Você vai catalogando, se você não organizar e catalogar errado, aquele negócio praticamente some, né? Ele se perde, sim. Ele se perde. Você não tem mais acesso, porque você perdeu daquele mundo de informações. Porque são milhares de fotos, milhares de documentos. Você vai procurar, você está procurando Bandeira do Brasil. Aquela foto, exatamente essa foto aqui, por exemplo, está perdida lá num negócio que não tem nada a ver com Bandeira nem Brasil. Aí você não acha... Então, você tem que realmente... Você tem que indexar de uma forma que faça sentido. Exatamente. O Eric está perguntando aqui o seguinte, sobre o teto do hangar lá, se ele já foi recuperado. Já. Todos os nossos hangares já foram recuperados da parte que foi finalizada essa obra no ano passado. A gente aproveitou até a parte da pandemia, para adiantar isso. E o hangar já foi recuperado. Bom, tinha uma pergunta do Luciano Fernandes aqui que é relativa às digitalizações, mas você já respondeu que estão disponibilizando à medida que vai digitalizando. Quer dizer, esse acervo vai ficar disponível à medida que digitalizar e catalogar. Na verdade, só corrigindo, não foi o teto do hangar que caiu. A gente teve uma chuva muito forte e pedaços da telha antiga se desprenderam e acabaram caindo no chão do musal. Então, a gente precisou passar por esse processo, essa reforma. As aeronaves não foram, digamos, severamente prejudicadas. Claro, você tem um impacto de cima, naquela altura, você vai ter um outro problema. Mas não foi nada de tão grave que tivesse problema para o nosso acervo. Legal. Então, aquela pergunta do Luciano, que era a sequência do comentário dele lá, que era quando ficariam disponíveis as fotos. Eu não posso dizer para ele quando vai estar disponível, porque eu não sou da área de arquivo. Então, essa informação eu também não tenho. Mas se ele quiser, ele pode mandar para o mesmo link que o Palácio Ronquinha entrou, manda para a comunicação social, a comunicação social dispara para quem é o responsável e aí ele pode dar essa resposta ou não. Beleza, beleza. Vamos ver, tem mais coisa aqui, tem mais pergunta aqui. Bom, o Luciano está comentando aqui de novo das fotos que ele andou olhando lá, fotos do Cadete, do piloto senta-punho da Cadete, Rui Moralinha, Brandini, Magalhães Mota, Mota Paz, Meirinha, essa turma toda lá. Imagina, essa turma toda... Coronel Flávio na live, Flávio Cardoso, excelente noite a todos. Coronel Flávio, que é piloto do Hércules, esteve nas missões do nosso continente gelado. Vá na tarde. É uma grande honra ter o presente. Beleza. A gente fez uma live aqui também um tempo atrás com o Oswaldo Claro, que é fotógrafo, que teve algumas missões na Antártica, fez inclusive um documentário sobre o Asas Antárticas, inclusive sobre essas missões da Fábio lá no... É, então, o Coronel Flávio serviu, tem várias histórias bem legais também. É, talvez até o... o Flávio conheça aí, o Oswaldo Claro. Sim, pode ser, em alguma missão que ele levou, né, porque só chega lá com a aeronave medida da Força Aérea, então... E fez várias missões também com o Gordo lá, com o pessoal do... Ah, então. Então, provavelmente ele conhece o Coronel Flávio. Ele já mandou aqui a mensagem pra você. Raquel, arrebenta! Raquel é o nome de civil, né? Ele me conhece, porque nós somos amigos, ele conhece pelo meu nome de civil, né? Tem uma maior galera aqui, tem uns filhos de veterano aqui que estão aparecendo aqui também na live, que sempre dão uma prestigiada aqui, tem o Carlos Aberto. Ah, isso é muito legal, isso é muito bom. É, aumenta a responsabilidade, né, pra gente falar certinho, e também nos ajudar, porque eu falo que toda vez que a gente tem uma visita de um grupo de veteranos, é quando eu mais aprendo, porque é quando eu posso tirar as dúvidas com eles. Pode ter mais. Pô, total. Tinha algumas inscrições do museu que tinha várias dúvidas. Nossa, eles me ajudaram absurdamente. Inclusive, campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes no chão do hangar, escrito, à mão. Olha, que legal, cara. Campanha, política. O Néstor, o pai dele, assim como o meu, ele trouxe bastante foto e acervo de documentos lá da Itália, né? Então, ele tem uma documentação muito legal. Ele tem todos os jornaizinhos em Santa Pua, que o pai dele guardou o jornaizinho em Santa Pua. Ah, isso é ótimo. É excelente. Como fonte para pesquisa, nossa, é maravilhoso. Fantástico, fantástico. Está aqui o Paulo Fournier também, que é filho do Brigadeiro Assis, né? Os pilotos do grupo de caça lá da Esquadelha Verde. Teve aqui na live junto com a Dona Maia e a Gilda falando sobre o pai e o Meirinha. Fizeram uma live bem legal aqui. Quem mais que está aqui? Ah, você falou do avião do Canário? Do avião do Canário. Estou vendo aqui. A filha dele. A filha do aspirante Canário. Então, está aí a filha dele, a Zumira. Zumira, boa noite, Zumira. Está a filha do Canário. Zumira Pope. Está aqui com a gente aqui. Dando essa presença aqui e essa moral para a gente. O Coronel Flávio falando o que eu já havia comentado da brigada contra incêndio. Ele fala que existe a brigada contra incêndio da base, que cobre o aeródromo, no caso. Isso. Complementando a resposta lá, do, do, da, da, que você fez lá. Vamos lá. Então, tem uma pergunta aqui do Rodolfo Lorenzo. Gostaria de entender como foi a permuta dos seguintes equipamentos. Não sei se ela vai conseguir, porque, como ela falou, não é. Então, eu não tenho acesso, não é da minha alçada. Qualquer coisa, ele pode mandar para a divisão de comunicação social e eles respondem a ele. Eu sou da parte de sessão de pesquisa histórica. Eu não trabalho com a parte de documentação museológica. É outro tenente. Então, eu não sei dizer. Se eu disser, eu vou, corre o risco de falar errado. Então, não sei dizer. E não é permuta. É importante dizer que isso não é permuta. Isso aí é empréstimo. Nem empréstimo. A gente deixa o acervo. É um empréstimo, mas ele não é uma permuta. Permuta, a gente troca um item por outro. Nesse caso, não foi feita a permuta. Ele está sob responsabilidade de uma outra pessoa. Mas ele ainda é do acervo do Museu Aeroespacial. Ele ainda pertence ao Ministério da Aeronáutica. Talvez a pergunta dele seja quando esses aviões foram recebidos. mas que também... Não, porque essas aeronaves são justamente as aeronaves que estão de posse da outra pergunta que ele fez do empresário. São essas aeronaves. Ah, entendi. Não é permuta. É empréstimo. São coisas diferentes. Aí, como eu falei, se quiser obter mais informações, entre em contato com a Divisão de Comunicação Social através do Fale Conosco do site do museu. A galera vai te responder. Mas como eu falei, eu não... A única coisa que eu posso dizer é que não é permuta, é empréstimo. São coisas diferentes. Legal. É, inclusive o Rodolfo, a pergunta foi de outra pessoa, aquela pergunta do... É, então, é que eu achei que era a mesma... É a mesma... A mesma ideia. É o mesmo tema, né? É, a mesma coisa. Ó, eu te falei que essa pergunta... A gente bateu um papo no sábado e eu falei que essa pergunta ia pintar. Cadê? Cadê? O Marcelo Hoffman está perguntando. Marcelo, querido Marcelo Hoffman, infelizmente, nós não temos ainda uma data de reabertura para o museu. Mas eu peço que você acompanhe o Museu nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. No Instagram é arroba Museu Aero Espacial e no Facebook é Museu Aero Espacial, que lá a comunicação social tem alimentado com informações diárias e também passando informação de previsões de abertura do museu. Por enquanto, nós não temos uma data fixa por causa do cenário da pandemia. Mas, assim que o Brigadeiro definir com os outros coronéis e equipe técnica do museu, a gente vai ter o prazer de divulgar a reabertura do Museu Aero Espacial para o público. Falei, eu brinquei com ela aqui, eu falei exatamente isso, Marcelo, eu falei, ó, a minha primeira pergunta, quando é que reabre? Porque eu também estou doido para ir lá. Aí eu falei, alguém vai perguntar se da live e eu não vou poder responder. Eu não quero, porque a gente não tem a mesma data, não tem a previsão, eu não tenho o que fazer. Verdade. Eu até falei para ela o seguinte, na empresa que eu trabalho está exatamente a mesma coisa, a gente não sabe quando vai voltar, porque ainda está nessa... É, a gente depende de várias decisões, não é só de uma pessoa. Exatamente. Vamos lá, tem uma pergunta do Raul Barreto Neto, que assim como o Flávio, está lá em Salvador, está também lá de Salvador, o historiador lá, ele está te perguntando se em termos de aeronaves quais foram a primeira e a última aquisição do Musal. Então, a primeira do museu foi o Cap 4 Paulistinha, que chegou antes mesmo do museu ser museu. Ele chegou em 70 e ele chegou voando pela Lucy Lúpia, que foi a primeira mulher a ter o cadastro, e ser reconhecida como uma piloto comercial numa companhia de aviação comercial do Brasil. Então, a Lucy Lúpia trouxe esse Cap 4 Paulistinha para compor um futuro museu de aeronáutica, aeronáutica, que seria colocado em exposição. E a nossa última aquisição, o que a gente recebe da Força Aérea, foi o nosso Learjet, o R35, que chegou recentemente, que eu estou fazendo etiqueta para quando ele estiver em exposição, a gente ter todos os dados certinhos, seguir aquele padrão do museu, que quem conhece o Musal sabe como é feito. Do Jave, o avião que veio do Jave, é isso? Sim, se eu não me engano, ele é do Jave, é ele mesmo, que é o R35. Legal. O Valdir Azevedo aqui comentando que ele frequenta o Musal desde 80 e nos primeiros anos estava exposto ao projeto original do Biplano Alagoas, uma fonte de papel milimetral de quase dois metros de largura. Então, algumas das coisas que nós temos no nosso acervo, o Biplano Alagoas, que é do do Vilela Júnior, que fez primeiro o Aribu, que é uma brincadeira com a palavra urubu por causa do que ele pensava quando era criança, né? E é uma das coisas que nós temos no nosso acervo. Há pouco tempo eu estava fazendo uma pesquisa que não tinha nada a ver com aquelas coisas de pesquisa. Aí eu fui abrir uma das caixas não catalogadas do nosso acervo. O que eu dou de cara com a planta original da construção do hangar do Zé Pelin de Santa Cruz. Caramba, cara. Todo original. Todo. Eu leio pouco alemão, mas eu leio algumas coisas. Então, assim, para quem lê alemão fluente, está lá. Mas o que a gente falou, a gente não pode colocar ainda à disposição porque a gente também não classificou ainda. E também agora, por conta da pandemia, infelizmente, a questão presencial também não está mais autorizada. Mas foi uma das coisas que eu achei. Estava lá, dobrado. Ninguém nem sabia. Aí quando eu abri, eu falei, caraca. Aí eu mostrei na hora o pertinente. arquivista lá. Falei o que eu achei. Nossa! Aí eu, é, olha aqui. É um machado. E está lá. Que bacana, cara. Muito legal. E é assim, é uma emoção, né? Que dá, né? Nossa, é assim. Você descobre. Eu sou historiadora, eu sou rata de arquivo. Eu amo fazer pesquisa. Assim, é a coisa que eu mais gosto. Eu gosto muito de dar aula, mas pesquisa também é uma coisa que eu sou apaixonada. e assim, minha vida na sala de aula não existe sem a pesquisa, porque uma complementa a outra, né? Então, quando eu dei de cara com aquela planta de construção do HZP-Lin, eu falei, gente, quem aqui teve a oportunidade de poder tocar, ver, né? E presenciar todo esse projeto de um dos ícones nossos no Brasil hoje, da parte da história da aviação? Você sabe que eu tinha uma... Eu queria muito escalar o hangar do Zé Pellin, subir no hangar do Zé Pellin, né? Ele é enorme, enorme. Fiquei anos nessa vontade. Até que um dia, uma vez que eu fiz uma visita à base de Santa Cruz lá, aí o Johnson Barros... Não, o fotógrafo Johnson, né? Ele estava lá e aí o subcomandante da base e falou assim, ó, o Johnson vai subir lá para fazer umas fotos lá em cima no hangar, porque você tem que subir com acompanhado de algum militar, né? Obviamente. Exatamente, você não pode ir sozinho. Então, não dava, não tinha... Ele chegava na base ali de Santa Cruz, opa, vamos alguém comigo lá? Não, aí calhou naquele dia, aquelas coisas, aquelas conjunções astrales, né? Estar no lugar certo não era certo, com a pessoa certa. Isso. Aí ele falou assim, ó, o Johnson vai subir lá, porque vai tirar, vai fazer umas fotos lá de cima, fazer umas fotos das aeronaves aqui no pátio do hangar e tal, não sei o que, quer ir lá com ele? Falei, cara, pergunta duas vezes, eu estava de câmera fotográfica na mão e subi lá no hangar, nossa, é um negócio de doido, cara, foi lá fora, a gente foi subir no telhado lá, tirar umas fotos ali da base de Santa Cruz, pô, muito bacana, cara, foi... Foi legal mesmo. Então, eu vivo lá, eu vou com uma frequência, né? Meio, digamos, muito alta, a base de Santa Cruz. logo ali, pô. É, eu fiquei tenente, né? Toda missão do Santa Cruz eu sou sempre voluntária, sempre. Mas é legal mesmo. Eu adoro o hangar do Zé Pelinho. E por duas vezes eu estive no quase, mas aí, mano, tem que ir, Mota, tem que ir, eu falei, não, deixa eu ir lá em cima, não vai dar tempo. Então... É, porque leva um tempo, cara, porque você tem que subir o tempo do lado. É, não é uma coisa fácil de chegar lá em cima, não. Não tem elevador, tem um amigo nosso, obviamente não vou citar o nome dele aqui para nos polos, mas ele não conseguiu dar conta de chegar lá em cima. É, é uma escadaria absurda. É muito, é muito legal. Isso aí. Ele sai pela lateral, aquele caminho de burro. Aí depois você tem aquela parte toda lá de cima, e você ainda tem ainda mais escada lá em cima. Não é uma coisa fácil, não. São dois laços de escada, são dois laços de escada na, digamos assim, no vão, no vazio, né? Porque ele sai da lateral e vai até o centro onde tem aquela passarela que sai de fora a fora do hangar. Que é para o pessoal fazer a manutenção, tudo certinho. Isso, não, é muito legal. E você vê a construção, você vê a qualidade do material, você vê. O hangar é de 1936, 33, por aí, alguma coisa assim. É, porque o hangar, ele passa a operar em Santa Cruz a partir de 1936, mas o processo de construção é anterior um pouco, para poder estar concluído em 1936. Na data, na planta, tem certinho, como é que vai ser feito, as dimensões dos vidros. Você está falando, é muito bacana dar uma olhada na planta original. É muito legal mesmo. E aí você vê aqueles rebites, cada rebite gigante, aquelas... É, a coisa feita para durar, como era antigamente. E aí a gente tem, que a gente anda naquela passarela que vai de fora a fora, o piso dela é de madeira, só que é uma madeira que deve ter uns quatro dedos de madeira ali. É um negócio... Ah, isso ali... Não tem nada embaixo, não tem nada embaixo. É só aquilo. Tem queda livre ali. Então é bacana. Eu fui, eu estive lá, consegui matar esse meu desejo de fazer esse negócio de ir lá em Santa Cruz. E realmente é bacana. O Valdemir, voltando àquele assunto lá do Biplana Lagoa, ele falou que virou engenheiro, as coisas que levou esse engenheiro foi ter dado de cara com essa planta lá. Aí, o busal transformando vidas, eu te contei no nosso teste para essa live, justamente que o Museu Aeroespacial, eu fui quando era criança para uma excursão da escola e uma das aeronaves que eu entrei era uma que estava lá de fora que era justamente o nosso C-47. Eu sentei naquela cadeirinha que ficava na lateral do C-47, que tem a foto do pessoal do grupo de casa saindo do teatro de operações, indo para... justamente nessa aeronave, a gente senta e dá um monte de criancinha, era o quê? Alfabetização, tinha uns cinco aninhos, seis de nós. Antes de ontem. Antes de ontem, isso era 86 por aí, sei lá. E aí, eu coloquei lá o cintinho e falei, caraca, eu quero fazer isso na minha vida. Aí começou a paixão pela aviação. Infelizmente, eu não pude entrar como piloto, mas entrei como tenente historiadora da Força Aérea Brasileira no Museu Aeroespacial. Aí ele está perguntando se você tem alguma ideia de se essa planta vai ser novamente exposta em algum momento. Então, eu não sei informar. Por quê? Porque provavelmente ela já foi guardada no arquivo e a gente precisa levantar. Até porque essa planta, para ela ser exposta, ela precisa de uma determinada lógica numa exposição. E hoje, a gente não consegue enquadrá-la, a não ser na sala primórdia da aviação. Ela pode ser colocada lá, mas eu vou verificar direitinho. Porque tem umas plantas que estão em exposição na parte do Vilela Júnior. Eu não sei se é do projeto original Alagoas ou se é réplica de alguma outra. Eu não lembro agora mesmo. Porque a gente fez o cenário de como se ele estivesse fazendo alguma coisa, ele sentadinho e tem uma planta. Eu não me recordo se é o do Alagoas, mas tem alguma coisa lá. Vou verificar e depois eu te passo. Você falou esse negócio do C47? Fala, fala. Termina? Não, termina. Não, porque eu estou de férias, eu não consigo ir almozar para ver. Quando eu voltar de férias, dia 3 de agosto, aí eu vou lá na sala, vejo e te dou a resposta. Boa. Se é a... A gente bota lá na comunidade, pronto. Você bota lá, a gente bota lá na comunidade a resposta. Fechou. Estou devendo essa pergunta aí. Eu não sei se é, vou confirmar. Fica gravado, tá? Não tem jeito. Agora está gravado. Não, missão. Missão, Tenente Mota. Voltar ao Musal e ver se a planta que está lá no nosso cenário do primórdio da aviação é a do Alagoas na do Vila Lajúnia. Missão dada será missão cumprida. Você falou esse negócio do C47 que mudou a tua vida e tal, não sei o que. Eu estava lembrando o seguinte, juntei essas duas pecinhas aí do C47 e da surpresa, né? De você pesquisar alguma coisa e achar. Meu pai, no diário que ele fez indo para a guerra, meu pai citava que ele embarcou ali no Santos Dumont, né? Os embarques eram feitos ali no Santos Dumont e ele falava de uma aeronave no C47 que ele viajou dali para a primeira escala foi Recife e tal, aquela coisa toda. Ele tinha isso, ele sempre comentava isso estar no diário dele, aquela coisa toda. Ele faleceu em 2005 e aí eu continuei essas pesquisas, aquela coisa toda e um dia entrando na Biblioteca Nacional eu consegui encontrar Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, melhor dizendo, encontrei um conjunto de fotos exatamente dos embarques, das várias etapas dos embarques, né? E encontrei a foto do meu pai embarcando no Santos Dumont. A foto dele com a turma exatamente que embarcou com ele e a última foto da sequência de fotos era exatamente o C47 que ele tinha falado no documento dele lá no diário dele. A frente daquele emblemático hangar da Panam, da Paner, o hangar da Paner ali no Comar, que agora é o Comar ali. Sim. Então, aí eu, cara, quando eu vi aquela foto ali eu falei, caramba, cara, olha só como é que meu pai ia ficar assim, como é que ele ia ficar. Meu pai estava dentro da aeronave, ele estava, ela já estava com os motores ligados, então ela estava em cheque de pré-voa ali para poder decolar, poder pegar a pista e decolar. Então ele estava ali dentro daquele avião para decolar. Eu falei, cara, eu fico imaginando a emoção que ele teria de ter visto essa foto depois de trocentos anos. É aquela coisa da construção da memória, que foi outra coisa que a gente conversou também um pouquinho antes, de como determinados relatos e a importância da história oral também para ajudar na função da pesquisa, ajudar a gente de repente a cumprir algumas lacunas, seria essa também, seu pai relatou, você foi atrás e acabou encontrando essa parte da imagética, digamos, da parte da fotografia do pessoal do grupo de caça. Muito legal, cara, foi muito legal. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Alex Fahlhaber, por que o museu teve que se desfazer de aeronaves que não pertenceram à história da FAB? Saudações da Amaero, Fahlhaber lá da Amaero. É, então, na verdade a gente não se desfez, foi aquela cesta que a gente fez empréstimos de aeronave. O que que acontece? Era aquela história que a gente já havia comentado antes. O processo, a missão do museu espacial é preservar a memória da Força Aérea Brasileira e da aeronáutica civil, se, se houver condições da aeronáutica internacional. Hoje, nosso maior problema no museu é espaço. Então, entre guardar uma aeronave, preservar uma aeronave que faz parte da história da Força Aérea Brasileira, da história da aviação nacional e ter uma outra que não tem qualquer relação com a nossa aviação, a gente vai priorizar o quê? Uma que diga a respeito à nossa história. Então, foi isso que aconteceu. O museu precisou readequar o seu espaço, precisou readequar suas exposições e essas aeronaves acabaram sendo retiradas do acervo porque era entendido que elas não compunham um diálogo com as aeronaves que nós tínhamos já no acervo. Entre ter um caça ou qualquer outro, a gente prefere ter um caça nacional, um caça que serviu à Força Aérea Brasileira e à história do desenvolvimento. Entre ter um AMX e o Sabre, que foi da Força Aérea Venezuelana, a gente vai ter quem? Eu teria o protótipo do AMX feito pela Embraer, Embraer, a Itália e a Hermac, que colocaram a Embraer no cenário internacional de produção de caças. Isso eu estou colocando como pesquisadora, como historiadora. Legal. Outra pergunta aqui do Zé Camilo, filho, Brasil e Estados Unidos são rivais na invenção do avião. Qual tem mais crédito diante do mundo? Essa pergunta é... Olha, essa pergunta sempre surge. Eu, como historiadora, como brasileira, vou sempre definir o Santos Dumont. Sempre. Não tenho outra perspectiva. Os franceses também defendem o Santos Dumont, porque eles têm o registro do voo no campo de Bagatele. Agora, uma situação que a gente coloca já e que alguns pesquisadores me trouxeram, que é o que eu falo quando os visitantes nos ensinam e nos ajudam, eu quase sempre sou a responsável por guiar pesquisadores estrangeiros no museu. E teve uma vez que eu recebi um grupo de pesquisadores de uma universidade americana que estavam com historiadores ingleses e um desses senhores era justamente um especialista na história dos irmãos Wright. E aí, ele me deu até o livro dele que está por aqui em algum lugar. É aqui. Vou mostrar até o livro. Vou até botar você na tela cheia para o pessoal poder ver o... O livro é esse aqui. Quest for Flight. E o autor é esse aqui. o Fogel. O Gary Fogel foi o pesquisador que eu recebi lá no Museu Espacial. E aqui nesse livro ele vai discutir justamente sobre como os irmãos Wright eram questionados por alguns membros da própria cientista americana. então há algumas acusações de ter roubado ideias de outros cientistas e é justamente essa a questão do livro que é The Quest for Flight a pergunta sobre voar a pergunta sobre o voo a caçada do voo enfim e ele apresenta diversos itens mas um ponto que ele coloca que outros historiadores desse grupo conversaram comigo é a gente não pode tirar de forma alguma o pioneirismo do Santos Dumont em fazer o avião o mais pesado que o ar realmente voar sem auxílio de nada e com provas você tinha um público você tinha a Federação Aeronáutica Internacional olhando dando respaldo para aquilo mas principalmente tem um ponto de diferenciação se o Santos Dumont é o responsável por fazer o mais pesado que o ar voar por outro lado quem dá a manobrabilidade das aeronaves aí são os irmãos Wright porque o Santos Dumont levou um tempo para conseguir desenvolver mais isso os irmãos Wright não eles já fizeram isso de uma forma mais rápida então esses pesquisadores conversando comigo me trouxeriam eu nunca tinha passado por esse ponto de vista então para mim a grande discussão termina aí se por um lado a gente tem o mais pesado do que o ar realmente voando graças ao Santos Dumont a questão da manobrabilidade da aeronave a dirigibilidade dela de conseguir fazer movimentações no seu próprio eixo e tal seria devido aos estudos dos irmãos Wright beleza e eu recomendo esse livro do Gary Fowler que é muito bom beleza aí ó Tenente Mota existe algum simulador no Musal conservado? sim nós temos o dos acho que é 707 se eu não me engano e o do F5 que estão até em exposição porque eles ficam lá no hangar no final conservados só que o visitante não pode utilizar ele não pode ser operacionalizado digamos assim não pode ser operado mas o visitante pode olhar pode abrir geralmente quando a gente tem os nossos eventos aéreos esses simuladores ficam abertos para o público poder ver mas depois eles são fechados se eu não me engano eu posso estar enganado mas tinha um link trainer lá? tinha só que o link trainer tem processo de restauro por isso que eu falei que hoje o link trainer não está lá ele perguntou em condições em condições é o do F5 e se eu não me engano acho que é o 707 não, eu que realmente fiquei na dúvida se eu tinha o link trainer ou se eu tinha tem link trainer tem sim só que a gente tem ficava na salinha lá embaixo ficava na salinha lá embaixo era a sala de simuladores ah, então tá então então eu estou estou ficando velhinho mas estou nós temos outros hoje hoje em exposição por conta da da parte de porque o museu esse pessoal sabe ele funciona como drive-thru para vacinação de covid sim então então aí o que a gente faz a gente deixa uma parte dos nossos hangares abertos com os aviões virados para o público então quando o público chega com o carro e passa por aquela grade até chegar na vacinação ele veja a parte do nosso acervo e uma dessas coisas que o público vai ver justamente as aeronaves os simuladores ele vai ver quando ele chega na área de vacinação porque os simuladores estão na parte de baixo que só o motorista vai conseguir ver quando ele adentrar no nosso hangar 5 entendi tem uma pergunta aqui que você já respondeu que era qual o último avião que chegou é, foi no Liarjet o R35 e a maioria chegou voando? sim a maior parte da aeronave chegou voando o R35 eu acho que não eu não lembro porque quando ele chegou eu não estava no museu e eu não consegui perguntar para os mecânicos mas acho que o R35 o R35 não chegou voando mas boa parte das nossas aeronaves chegaram voando inclusive o avião presidencial ó, o Giovanni 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 perguntando Giovanni, ela te fala perguntando se você é oficial de carreira da Força Aérea então, o Laftala adoraria ser oficial de carreira mas infelizmente a Força Aérea não tem hoje oficiais de carreira que sejam da área de história então eu sou oficial temporário do quadro de oficiais convocados minha turma é de 2013 nós entramos 21 de outubro de 2013 e dia 18 de outubro de 2021 esse ano eu estou dando adeus à Força Aérea Brasileira infelizmente Poxa vida bom, mas pelo menos vai ficar gravada aqui a sua live ainda como Tenente Mota sim eu vou levar a Força Aérea com todo o carinho amor e dedicação que eu sempre tive desde o meu primeiro dia e tenho certeza que será até o meu último dia na fábrica ixa chegou um super chat aqui muito obrigado Alexandre super chat aqui cara pô a relação é sempre bom né valeu obrigado aí pela força Turma AFA Venator 96 foi a primeira ter cadete femininas e no Musal não fala das primeiras cadetes só fala das primeiras aviadoras não a gente fala então o que a gente fala a gente fala sim da turma das primeiras mulheres tem lá no quadro que é responsável pelas mulheres a gente fala das primeiras entendentes falamos do quadro de formação de oficiais femininos isso tem a informação lá sim então Alexandre na próxima vez lá da olha lá que vai estar lá pode olhar com carinho é só é só parar e ler as informações que está lá aquela cadete aviadora não é que quando você entra a sala foi refeita essa sala não sei quando ele visitou pela última vez mas nós já fizemos a sala hoje ela se chama sala mulheres na aviação nós fizemos uma linha do tempo que coloca as mulheres na aviação no Brasil e as mulheres na aviação no exterior e realmente no fundo da sala é a foto das cadetes da primeira turma de aviadoras que é um fato importantíssimo a gente levar em consideração que até 2001 a força aérea ainda não havia formado cadetes aviadoras do sexo feminino né isso é possível realmente a partir de 2001 então se é um barco se a gente está falando de mulheres aviadoras e não colocou nada ainda sobre a primeira turma de mulheres seria um grande erro então a gente fala sobre elas claro porque a missão da força aérea é justamente voar né proteger o espaço aéreo então as mulheres agora também podem cumprir o seu papel e desempenhar seu papel nessa missão de defesa do espaço aéreo legal o Ricardo Eugênio está perguntando o seguinte eu já vi a jaqueta B10 do Tormin no acervo do Musal além dela existe alguma jaqueta A2 de couro de algum veterano que teria sido doada por familiares de veteranos tem algumas jaquetas de couro sim mas elas ficam em reserva técnica a gente não pode também expor todas por conta de de preservação mesmo do acervo e também não tem onde colocar aí aquela coisa que eu falei a gente tem que elencar determinados itens do nosso acervo para poder compor as posições e poder mostrar para o público alguns itens que são de relevância histórica mas nós temos sim temos muito uniforme na reserva técnica a gente adoraria fazer uma exposição só de uniforme mas hoje não dá o famoso falta de espaço né é mas é e a gente às vezes entram outras missões entram outras exposições então nem sempre é o que a gente consegue né eu gostaria então por falar em missão tá aí uma missão o Mota o Bruno Silento tá perguntando Mota tem alguma missão no momento Silento meu querido fotógrafo é o Bruno é show querido querido Bruno então Bruno é a minha primeira missão do museu foi a que mais me marcou né porque era a primeira primeira missão que eu havia recebido no museu e foi uma missão que eu como historiadora e pesquisadora fiquei muito feliz por ter sido designada eu deveria ir para o museu de ciência da PUC do Rio Grande do Sul era uma missão conjunta enquanto o pessoal da museologia que antigamente era divisão de museologia hoje é divisão de patrimônio cultural deveria acompanhar uma equipe técnica no museu de tecnologia da PUC o pessoal da restauração iria acompanhar um outro acervo que se eu não me engano era um planador que estava no Rio Grande do Sul e aí eles fizeram esse aproveitamento de missão por que que essa missão me marcou? porque era a primeira vez que eu voava numa aeronave oficial da Força Aérea Brasileira numa missão oficial voei de bandeirante tomei um sustão porque a gente pegou uma turbulência do caramba e tantos sério tipo pô a pior turbulência que eu já peguei eu tive uma turbulência muito grave que eu amo voar amo passei por uma experiência gravíssima que eu não conseguia nem colocar o pé numa aeronave eu tomei pânico e aos poucos eu fui melhorando acho que meu amor por voar falou mais alto mas eu entrei em pânico de a minha perda não respondia eu travava no aeroporto e não conseguia entrar falando sério eu achei que ia morrer doido cara e aí quando eu entrei no bandeira eu falei pô primeira missão já né e aí eu lembro do Coronel Bizerra que foi o piloto que trouxe voando o nosso Boeing presidencial falando é amor tá repichar repichar que eu é coronel repichar mas todos saímos vivos óbvio né mas foi uma experiência que me marcou bastante por ser minha primeira missão oficial com a força aérea e uma outra que me marcou bastante foi de um menino que é de um de um projeto internacional que é Make a Wish se eu não me engano em que são crianças com doenças graves ou em estado terminal que tem um último desejo esse menino ele tinha uma ele teve uma leucemia muito grave mas ele conseguiu se curar mas ele fez o último desejo né e a instituição atendeu e o desejo dele era conhecer o museu porque ele era alucinado por aviação e segunda guerra mundial o menino tinha tudo de segunda guerra mundial e eu fui a tenente responsável por recebê-lo então eu me senti muito honrada por receber essa missão me marcou muito como pessoa né e a gente vê como como o nosso trabalho é visto por forma apaixonada por diversas pessoas e como a gente pode realmente deixar a nossa marquinha no mundo né ali eu eu era tenente mota do museu mas eu não era só a tenente mota do museu eu estava carregando toda a história que a força aérea brasileira tinha na construção da identidade nacional no papel da força aérea na construção e na defesa do nosso espaço aéreo e principalmente naquela paixão daquele menino que ficou com os olhinhos brilhando quando ele sentou no P-47 então isso assim me marcou muito e eu vou levar pra vida falar em P-47 tem uma pergunta que é sobre o P-47 que é o aspirante canário é ele mesmo é ele mesmo a história é essa ele se choca com uma chaminé e consegue voltar e a gente tem essa foto da asa dele completamente pela metade eu até coloquei isso no artigo que eu escrevi sobre esse processo de restaura do P-47 que está no Ideias em Destaque é uma Ideias em Destaque que foi uma Ideias em Destaque especial sobre Segunda Guerra Mundial e o grupo de caça e eu tive o grande prazer de ter esse meu artigo como artigo de destaque da revista o primeiro artigo da Ideias em Destaque e aquele avião que está lá no museu pintado é ele né é nós temos dois né isso o A6 é o B4 que foi feito em homenagem mesmo a gente não mudou porque tem uma história do porquê que é o B4 mas mantivemos e o outro que era o D5 né Delta 5 que hoje é o A6 que é em homenagem ao Canário é quem quiser saber um pouquinho da história também pode ler lá o artigo que está tudo contado direitinho lá no Ideias em Destaque fica no site da FAB né sim fica no site do Incaer é só buscar a revista Ideias em Destaque que é do site do Incaer é o mesmo que você colocou é fab.mil.br barra Incaer que é do nosso Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica e aí no cantinho esquerdo a gente vai ter a revista do Incaer que é a revista Ideias em Destaque então a gente sempre contribui né de alguma forma para a revista Ideias em Destaque e eu tive a felicidade de ter esse texto publicado na revista se eu não me engano foi no segundo semestre de 2019 e o título do meu artigo era Restaurando Aeronaves no Museu Espacial as descobertas e os desafios dos nossos repúblicos P-47 Thunderbolt Deixa eu ver se deixa eu botar aqui na tela o link do Incaer para a galera Deixa eu ver se eu acho o link da Ideias em Destaque que eu te mando pelo chat e você consegue disponibilizar para o pessoal porque eu tinha isso até salvo mas O site é esse Beleza Aí deixa eu só ver se eu consigo achar o do Ideias em Destaque que aí eu já coloco para você o link direitinho e quem quiser só dá uma lida que vai estar lá tudo explicadinho Pô essa pesquisa nossa foi foi bem nossa me sugou bastante mas foi ótimo foi uma das melhores dos melhores textos eu acho que eu já fiz para o Ideias em Destaque Pergunta do Eric Tomás aqui que o Seu Musal possui o Junkers JU-52 e o B-17 Sim o Ju-52 é o que está em processo de restauro que é uma das aeronaves que a gente está emprestada e a B-17 não a gente não tem mas se eu não me engano a gente recebeu uma que vai entrar em restauro isso eu tenho que confirmar mas a gente não tem hoje o B-17 É é montada não eu lembro que tinha uma história de ter uma em restauro lá Isso que a gente tem a plaquinha dela e tal mas ela não está em exposição ela está em processo de restauro Quem quiser ver uma B-17 tem lá em Recife lá em frente à base aérea de Recife lá do SIDAC da 3 Exatamente Exatamente Tive a oportunidade de fotografar porque o Ju-52 é a aeronave que está em empréstimo Ah, eu achei aqui o IDES em destaque vou te colocar o link vou te mandar o link no privado Tá bom E aí você disponibiliza para o pessoal Peraí depois eu vou botar vou botar na descrição da live aqui Esse é o texto que eu te falei do IDES em destaque que fala justamente sobre esse processo de restauro do D5 Delta 5 que virou o Alpha 6 que é o do aspirante canário E que a filha dele está aqui com a gente aqui Azumira está aqui acompanhando a live com a gente O Néstor está falando que a carteira do clube Copacabana lá do pai dele está em destaque lá na sala do grupo Então a gente tem o acervo que fica lá na exposição e nós mantivemos bastante coisa lá então ainda está lá Na nova sala É, esse é o texto que eu havia falado É a nova sala do Fábio na Guerra que nós fizemos um processo de restauro de revisão do que estava lá Quem visitava o museu antigamente e tiver a oportunidade de voltar agora quando o museu estiver aberto vai ver que a sala Fábio na Guerra também passou por um processo de remodelação e também de reposicionamento Então surpresa como foi o museu vai ver esse processo de mudança aí da sala Fábio na Guerra Esse link depois eu vou botar aqui de novo lá na descrição da live para o pessoal poder clicar Sem problema Se precisar eu te passo de novo Não Já está gravadinho aqui O Carlos Alberto Néstor acabou se entregando aqui Eu não queria dizer que foi ele que não conseguiu chegar lá em cima no lugar Eu te poupei viu Néstor Mas você Já que ele se entregou já sei Mas tudo bem Néstor Não tem problema Isso acontece Não Mas é porque é complicado mesmo Não é uma coisa fácil O Luciano Fernandes está perguntando para você o seguinte Mota Saberia dizer exatamente onde está o acervo dos objetos do Salgado Filho como medalha de careta de ouro capotão de chuva militar careta de voo essas coisas todas Então Nós temos bastante coisa do Salgado Filho no nosso acervo Mas quem cuida especificamente disso é o pessoal da documentação museológica e a tenente responsável pela reserva técnica Então quem tem todos esses itens listados são esses dois tenentes que são os responsáveis por essas duas áreas Como não é um acervo que eu trabalho cotidianamente eu não sei dizer o que tem lá Então se eu passar a informação para ele eu estarei passando errado mas eu posso verificar e depois eu dou um retorno para ele quando eu voltar de férias Beleza Beleza Segunda missão Luiz Velaschi queria que falasse sobre a importância do P-47 para a Fábio e seu contexto na guerra Velaschi meu querido sub só me fazendo perguntas cabeludas né Velaschi Então o P-47 foi uma aeronave extremamente importante para o nosso grupo de caça era conhecido como tanque voador era uma aeronave extremamente robusta difícil de ser derrubada e também não era uma aeronave fácil de ser pilotada tanto que até no livro do Brigadeiro Rui e no livro do Nero Moura uma das coisas que eles eram questionados era justamente se os oficiais brasileiros dariam conta de pilotar o P-47 nas condições que foram colocadas na Segunda Guerra Mundial e aí viram que eles eram exímios pilotos e principalmente exímios navegadores coisa que os pilotos da USAAF tinham uma certa dificuldade então o P-47 entra num contexto da guerra que era completamente diferente do que acontecia no cenário europeu por quê? o P-47 ele é basicamente uma aeronave para completar missões e com a função de bombardeios ele não é uma aeronave de ataque ar-ar ele é basicamente cumprir a sua função para bombardear locais estratégicos por isso também que ele é uma aeronave completamente robusta e a gente tem relatos como por exemplo do canário que bate numa chaminé e consegue chegar com metade da asa onde deveria assim como aeronaves que tinham profundores que eram acertados pela FLAQ que era artilharia anti-aero alemã para quem sabe o profundor é o que é responsável por fazer o avião decolar e pousar imagina você conseguir pousar sem aquela principal ferramenta que te permite pousar é os pilotos brasileiros conseguiam fazer isso com o P-47 então para mim contar a história do P-47 é contar a história do grupo de caça não tem como você se desvencilhar disso e uma coisa que é importante também que muitas pessoas não levam em consideração é que a força aérea brasileira está voando ao lado dos aliados ele tem um determinado papel a gente está do lado dos vencedores mas nós tivemos um papel fundamental em setores estratégicos que foram importantes para conquistas de espaços e de terrenos que foram fundamentais principalmente para avanço das tropas aliadas e também para as conquistas de espaço da força expedicionária brasileira então assim tudo o que o P-47 faz os bombardeios as missões a ida do nosso grupo de caça é o batismo de sangue e a história do grupo de caça se inicia com a história do P-47 só lembrando que quando o Brasil vai para o Panamá ele não treina diretamente com o P-47 ele vai treinar com o P-40 e aí sim o P-47 entra já no cenário de guerra lá na Segunda Guerra Mundial na Europa espero que eu tenha respondido a pergunta e por falar em Nero Moura está a sobrinha dele aqui filha do Danilo Regina Moura Tenente Moura onde está arquivada a documentação gerada do primeiro grupo de caça durante a guerra essa documentação já foi tratada? Então a nossa parte do grupo de caça é a parte que está digamos melhor organizada se ela foi tratada ou não aí eu não sei responder porque isso é uma pergunta técnica eu não tenho acesso ao que já foi tratado que não foi tratado do arquivo então essa parte do tratado eu fico devendo mas a parte da documentação do grupo de caça é a que está digamos melhor organizada por quê? porque é uma documentação que está sempre sendo requisitada solicitada pelos pesquisadores então essa do grupo de caça é o geralmente que a gente tem mais organizadinha já toda certinha eu mesmo tive oportunidade de fazer pesquisas nos livros de intendência do grupo de caça que é algo que as pessoas geralmente não procuram e eu estava procurando uma informação sobre um jipe específico do grupo de caça e eu precisei olhar esse livro de tendência que era justamente sobre compra e chegada de material no teatro de operações caramba legal o Zé Cristóvão Wisniewski está perguntando aqui para a gente o seguinte as aeronaves do museu de São Carlos da TAM seriam agregados ao Muzal é então isso é uma questão que acho que a comunicação social deveria responder porque não é algo que está digamos na minha alçada como historiadora então eu não posso dar uma resposta definitiva se viria ou não para o Muzal mas é aquela que eu coloquei hoje em dia o programa do Muzal se chama espaço e principalmente a gente só pode trazer para o acervo hoje aquilo que a gente entende que faça parte da história da aviação brasileira e principalmente da história da aviação tanto da Força Aérea quanto da Aviação Civil Nacional é e tem na verdade lá tem um P-47 que o museu tem dois já exatamente tem um Gloster que o museu tem também são vários eu confesso que eu pedi como amante da aviação o Spitfire deles eu falei dá para compor o cenário com o P-47 Segunda Guerra Mundial porque eu amo o Spitfire mas eu entendo que vai ficar fora do contexto hoje eu tive a sorte de novo de estar no lugar certo na hora certa quando foi entregue a aeronave reformada com a pintura do Rochinha lá em São Carlos o museu não estava nem aberto ainda foi feita uma cerimônia para entregar o avião para o Rochinha para fazer a entrega do avião e aí eu pude ver de perto lá aquele Spitfire ver olhar lá dentro da cabine do Spitfire do Mestwood então foi muito legal muito legal mas é uma pena que esse museu tenha fechado as portas aí porque tem um acervo bem interessante sim infelizmente mas aí como eu falo essa pergunta eu peço para que por favor envie para a comunicação social do museu legal a Zumira aqui falando do Canário a Zumira está perguntando na verdade eu gostaria de recomendar que o IPHAN fosse informado da existência do desenho do hangar sim há pouco tempo teve uma equipe até do IPHAN que estava fazendo um trabalho sobre o hangar de Zeppelin eu comentei sobre essa planta com eles eles viram a planta legal Raul Barreto Neto Tenente Mota além do Musal a aeronáutica mantém outros espaços históricos e culturais pelo Brasil o espaço na base aérea de Natal seria um deles? então toda os antigos Comar que hoje são as alas todo Comar possui suas salas históricas e aí o Incaer que é o nosso órgão de cultura presta assistência para a montagem de salas novas e também para a manutenção das que já existem então toda unidade da força aérea tem um espaço histórico cultural que conta a história da sua unidade ou a história do seu complexo digamos assim então por exemplo se você for no terceiro do oitavo terceiro do oitavo vai ter sua sala histórica se você for no grupo de caça o grupo de caça tem sua sala histórica por quê? porque isso é uma determinação toda unidade tem que contar a sua história então você vai chegar na unidade e falar posso ver sua sala histórica? a unidade vai ter nem que seja uma salinha com um álbum de fotografias da sei lá da primeira missão mas ele vai ter porque toda unidade tem que fazer os seus livros históricos e são esses livros históricos que alimentam justamente todo esse processo de construção e de história das unidades e essas unidades que são desativadas o livro histórico por determinação do comando da aeronáutica são enviadas ao nosso centro de documentação o SENDOC e não ao MUSAL e isso é algo que eu queria até colocar aqui porque isso é uma confusão generalizada muitas pessoas procuram o museu buscando livros históricos de determinadas unidades o museu não guarda esse tipo de acervo quem preserva livro histórico de unidade desativada é o SENDOC o nosso centro de documentação o museu às vezes tem cópias desses livros históricos vem no meio de doação de oficiais de oficiais generais de graduados que às vezes tinham porque guardavam porque prestavam auxílio ou confeccionavam esses livros históricos mas os oficiais das unidades os livros históricos são levados dessas unidades desativadas para o centro de documentação do aeronáutico o SENDOC e o SENDOC é vizinho ali né sim e aberto para você fazer pesquisa é anexo ao UNIFO está ali na área da UNIFO não é isso? é mas ele não é subordinado à UNIFO ah não verdade mas assim está naquele mesmo está naquele conjunto isso onde era o pavilhão NES que foi onde ficou guardado por muito tempo o material que iria dar origem ao acervo do museu espacial que era o pequeno museu da escola de aeronáutica legal legal pavilhão NES é vamos lá tem uma pergunta do Sidney Dantos aqui a respeito da B-17 que eu acho que aquilo que a gente já tinha falado eu falei que está em processo de restauro a previsão para a restaura infelizmente por conta da pandemia muitas coisas tivemos que refazer então o processo de restauro da B-17 foi uma das que a gente colocou no calendário e eu não tenho a data não e demora mesmo a gente daqui a pouco a gente coloca o restauro do FW58 aí foram quantos anos ideia do trabalho de formiguinha que é e eu como historiadora eu faço um trabalho assim que para ser restaurado é para ser restaurado como realmente era com os mínimos detalhes e isso leva muito tempo não é uma coisa que eu faço assim opa foi no tio Google não é assim que funciona adoraria que fosse assim mas não é eu estava vendo o Alexandre que fez aquele deu aquele super chat aqui para a gente fazendo a comentária sobre as cadetes ele estava comentando que isso aconteceu eu vi aqui no chat ele comentando que aconteceu no passado e tal e está dizendo que pô legal que chamei até a atenção ele falando que chamou a atenção então já foi feito sim sim a gente refez nós colocamos outras informações refizemos a linha do tempo foi essa sala é anterior a mim né ela já estava pronta quando eu cheguei no museu e aí eu e a então Tenente Marques que hoje é civil Amanda reelaboramos a sala conversamos com a nossa chefe com a Tenente Coronel Vilma que está até assistindo a gente aqui beijo chefe quebramos todos os protocolos e nós restauramos né refizemos a sala para uma proposta mas com com entendimento da mulher na aviação e também a mulher na força aérea brasileira então a gente tentou dar conta daquilo que a sala anterior não falava nós sentíamos muita falta de algumas falas e nós recolocamos nesse processo de de recomposição digamos dessa sala mulheres na aviação porque sargentos as sargentos entraram antes não foi no mesmo ano a gente tem a forma das graduadas e das e das oficiais que é o quadro da formação de graduadas e o quadro de formação de oficiais legal é o Zé Vigneves está perguntando aqui o seguinte uma curiosidade tem cartas aeronáuticas usadas pelo Centapur na Itália? não sei dizer com certeza mas posso verificar é vamos ver o que mais temos de pergunta aqui o pessoal está o tema está tem aqui Felipe Burrock tem a promessa de um crescimento da área do Musal tomando espaço do PAMA AF esse novo espaço não seria o necessário para expor novos itens? sim mas a gente depende da autorização de outras autoridades da Força Aérea Brasileira não depende apenas do museu então a gente tem que aguardar esse processo de autorização e utilização do parque para que a gente pense numa expansão do museu espacial na verdade isso é uma decisão também do brigadeiro então eu não posso falar pelo brigadeiro no momento mas a gente depende que outras autoridades resolvam e adequam o espaço Ricardo Eugênio pergunta aqui se existe algum intercâmbio entre os museus estrangeiros e o Musal incluindo intercâmbio de acervos não mas eu adoraria já fiz muitos contatos com a RAF com o Museu Deler mas infelizmente não tem assim porque eu parto e vou mandando um e-mail pergunto mas oficialmente não Luciano Fernandes como o Museu enxerga a possibilidade de um convênio com a universidade para organizar um conjunto de fotos ao redor de um tema como a escola de aeronáutica do Campo dos Afonsos fantástico para mim seria perfeito porque a gente precisa de gente também gente especializada né mas a questão de convênio com universidades é um campo que está além do que a gente pode colocar porque a gente tem toda a parte de legislação de estágios tem responsabilidades então não é uma coisa que depende só do museu agora se a universidade arcar com as responsabilidades com os custos pô seria super bem-vindo muito mesmo eu adoro trabalhar com estagiário o pessoal está com sangue no olho né é e assim é o pessoal que quer aprender isso e ajuda bastante a gente como eu falo a galera que está chegando com novidade com a mente fresquinha é o melhor que tem para a vida de um pesquisador porque às vezes ele te tira do teu ponto de conforto faz você enxergar para uma outra ótica que você nem tinha visto e aí amplia completamente o seu campo de pesquisa é a troca né é a troca sempre vamos lá o Jean Israel deu uma sugestão aqui a parte do acervo jaqueta objetos pessoais veterano que não pode ser exposto poderia figurar numa exposição virtual que tal então aguardamos novidades papo com a comunicação social manda essa ideia para a comunicação social Jean já tem alguma coisa aqui que é o toque no acervo né no próprio site sim o toque no acervo já é bem antigo eu participei de alguns projetos do toque do acervo né isso era uma proposta do suboficial Jefferson com o Tenente Caldeira também que eles colocavam e aí algumas partes do acervo são disponibilizadas no site do toque do acervo a gente está retomando isso também por conta da pandemia como eu falei várias pendências administrativas foram refetas infelizmente alguns trabalhos já tivemos que parar para dar conta de volume de coisas que nós precisávamos fazer na pandemia aproveitamos a ausência do público para dar conta de outros assuntos internos no museu para reorganizar o acervo também é bem legal lá o site do Musal também dá uma futucada lá tem bastante coisa interessante lá tem bastante esse toque no acervo tem alguns materiais inclusive do grupo de caça também não só do grupo de caça o uniforme do Danilo Moura por exemplo está todo lá isso aí nosso camundongo de asas está fazendo uma pergunta aqui senhora tenente por que o nome de Musal se o correto seria Musa Air tendo em vista a letra L é de espacial se assemelhando a nave espacial ou fora da órbita terrestre então é porque o nome é museu aeroespacial o por tradição acabou sendo Musal e não Musa Air porque Musa Air seria museu de aeronáutica então o Al ficou para diferenciar esse aeronáutica de espacial então se a gente colocar Musa Air aí qualquer um vai entender que é o que o Air da ideia de aeronáutica e não de aeroespacial por isso que virou o Musal de aeroespacial aí ele pergunta aí na sequência ele pergunta se tem algum se tem algum item de espaçonave lá tem a gente conta tem a gente conta justamente a a a empreitada do Brasil para poder desenvolver os seus primeiros foguetes então tem então tem lá a parte espacial sim Camudongo você quando vier ao Rio lá sim vai lá tem tem é um pedaço mas tem que é justamente no final da sala primórdia quando a gente está chegando na sala da Embraer tem lá falando sobre eu acho que isso aqui é uma pergunta do Luciano Fernandes se não é fica fica sendo minha junto com o Luciano a documentação do grupo de caça está totalmente disponível para pesquisa só que hoje por conta da pandemia não é possível mas qualquer um pode chegar e pedir para trabalhar com a documentação do grupo de caça aberto ao público o Luciano deu até uma ideia aqui do ligar o Spitfire e a fraternidade do Florent não falta opção mas a gente não pode porque hoje não tem como é vamos ver o que nós temos aqui olha aqui ele está falando o seguinte o André Cabral é lá do grupo de estudos da FEB lá de Sergipe e piloto comercial está falando aqui boa noite a todos o destacamento de Aracaju poderia ter uma sala histórica tivemos dois pilotos no Centapu um dele foi abatido em combate o outro seguiu carreira chegando ao General Lato sim se o destacamento de Aracaju tem essa levante histórica você pode fazer uma sala histórica aí ele pede ajuda auxílio ao Incaer que o Incaer manda a equipe responsável para analisar e ajudar na construção da sala histórica é o destacamento que acho que ele está falando lá deve ser o DTC Aracaju provavelmente é bom que faça essa consulta diretamente ao Incaer porque o Incaer vai determinar e vai pegar o grupo de profissionais para poder auxiliar nesse processo e ver a viabilidade também para poder fazer a construção dessa sala histórica Bruno de novo aqui nosso fotógrafo predileto Mota existe algum projeto futuro de transformar alguns hangares do parque hangares de exposição do Rosal é aquilo que você tinha respondido anteriormente já né é então a gente até passou por um processo desse fez alguns estudos mas como eu falo nós dependemos de autorizações então sem as autorizações não dá para a gente pensar nada mas chegamos a cogitar eu inclusive fiz um enorme que foi a época que teve o boato de que o parque ia ser nosso nossa eu viajei pirei na batatinha eu fiz um projeto enorme de exposição você tem ideia imagina aí vai ter mais espaço mais lugar olha tinha uma sala específica para o Nicola Santos você tem uma ideia de como eu estava pensando no espaço olha que legal foi um projeto que ficou com muitas e muitas páginas o Luciano está perguntando o seguinte como é que você sugere Mota encaminhar uma ideia do tipo liberar as cadernetas de voo e folhas de alterações do pessoal da FAB anterior a 46 seria ótimo para pesquisas sobre a FAB na guerra então mas as cadernetas de voo estão lá é só o pessoal pedir para pesquisar tem gavetas e gavetas que aliás eu e meu sargento ajudamos a organizar quando o arquivo estava em processo de mudança vocês não tem ideia da quantidade de caderneta de voo que tem lá é só chegar e pesquisar só que assim não tem como eu falei não tem como digitalizar cada uma delas porque é um processo demorado depende de material depende de pessoal e infelizmente nós não temos mas o acervo é aberto ao público basta agendar se você chegar é difícil a gente pede para agendar a gente precisa separar esse material não é uma coisa assim que está fácil vou lá pegar não é assim deixa eu te fazer uma pergunta aproveitando esse gancho vamos dizer que o pesquisador que ele lá vê a caderneta de voo e tal um determinado piloto aí tem a dificuldade de digitalizar obviamente por questão de recursos mas se ele levar um celular para fazer o escaneamento ele pode fotografar ele pode fotografar pode a única coisa que a gente pede é que ele utilize as luvas que geralmente a gente disponibiliza não utilizar flash porque alguns desses documentos estão em estado muito ruim e aí o flash ele acelera o processo de decomposição desse material mas ele pode utilizar pode usar a câmera pessoal à vontade pode ser trabalhado sem problema não há restrições a única coisa que a gente pede como qualquer outra instituição que todo o acervo que é consultado e utilizado como fonte de pesquisa que o produto final seja doado para a biblioteca do museu e isso é algo de prática que todas as instituições do Brasil e do mundo fazem e se for usar em algum material obviamente dá o crédito da fonte exatamente a minha dissertação de mestrado eu trabalhei com um clube militar eu doei uma pasta surpresa e também se não me engano o arquivo do Benjamin Constant também doei uma cópia para eles a minha dissertação de doutorado a mesma coisa eu mandei um para o arquivo arquivo militar da Argentina e outros que eu pesquisei também isso é de praxe aqui o Sérgio está pedindo para eu botar a foto do C-47 lá do avião que meu pai voou Sérgio vou fazer o seguinte para incrementar aqui a comunidade no YouTube vou colocar aqui na comunidade do YouTube eu prometo que eu boto essa semana ainda amanhã ou depois porque fica em destaque não vai se perder aqui no meio da história exatamente vai estar lá vou botar a foto para vocês verem lá ou no seu Instagram também tem aquela destacada tem no Instagram mas eu vou botar aqui na comunidade que eu vou dar uma forçada para o pessoal vir aqui na comunidade vamos agitar aqui a comunidade do YouTube é bom vamos lá o que a gente tem mais de pergunta aqui vamos lá Rato de Asas Tenente Moto sugestão que fosse colocado o manequim da Ritonsina ao lado do Mirage 3D BR matrícula 49 04 exposição no Muzal manequim fardado com o uniforme da época o avião que ele voou é o avião que ele voou a gente tem realmente o Mirage mas aí foge de repente a proposta que a museóloga pensa para o local entendeu e eu particularmente não curto muito manequim sendo muito sincero mas vai de gosto né mas tem que ver qual é a proposta também e outra você colocar um uniforme em exposição assim ao ar livre você tem que passar no processo de deterioração desse uniforme então você tem que pensar ah o uniforme original é uma réplica e tudo isso a gente tem que levar em consideração porque tem ação de tempo tem ação das praias naturais o que a gente mais sofre com o problema no museu é coruja ou seja não tem ideia de como as fezes da coruja detonam o nosso acervo é uma coisa assim impressionante ponto de fazer buraco mesmo é porque é muito ácido muito mancha eu lembro de uma vez que a gente tinha acabado de restaurar qual era a aeronave eu não lembro a gente tinha acabado de restaurar uma aeronave nós colocamos no hangar no dia seguinte é porque eu tinha óbito de todo dia ficar andando pra ver como é que estavam as coisas eu olhei e falei eu não acredito cara tava lá as fezes da coruja e não tem como aí você tem que tirar restaurar de novo imagina isso num uniforme histórico por isso que algumas coisas também a gente tem que levar em consideração a não ser que crie uma capa de acrílico mas aí eu acho que foge muito da proposta de ficar o avião entendeu sim vamos lá o Walter Zilli tá perguntando aqui por que que deram o P-47 nos Spitfires para os brasileiros boa pergunta pode fazer uma pesquisa apesar de que assim eu entendo pela lógica operacional os Spitfires não eram operados pelos norte-americanos os Spitfires eram operados pela Royal Air Force então os brasileiros utilizavam aquilo em que eles estavam mais próximos da força que estavam auxiliando no caso era a USAAF se a USAAF operava com o P-47 a lógica era o que? que os aliados fizessem o mesmo voo que a USAAF então foi utilizado o P-47 no Spitfire essa é a minha visão mas eu acho que pode fazer mais estudos é tem uma outra questão também é o seguinte né porque na verdade quando eles foram operar na Itália lá a superioridade aérea já tinha a Luftwaffe já estava derrotada né e assim e é o que eu tinha falado antes a proposta do P-47 é completamente diferente do Spitfire o Spitfire era uma aeronave de combate ar-ar avião-avião o P-47 é uma aeronave basicamente de bombardeio ela até pode atingir outras aeronaves mas a proposta dela não é essa então para as missões do Brasil e dentro da logística do cenário estratégico o Brasil iria operar realmente com o P-47 agora se o Brasil fosse mandado para a linha de frente no teatro de operações isso bem antes como você mesmo colocou aí sim realmente o Brasil colocaria o Spitfire mas eu ainda vejo a relação de estar ao lado dos americanos que operavam com o P-47 com certeza porque a nossa doutrina toda foi baseada na doutrina americana quer dizer a gente foi treinado lá no Panamá e não na inglesa a francesa foi até a segunda guerra mundial antes entendeu agora depois disso são os americanos que entram com tudo por isso é que eles fizeram aquele estágio quer dizer foram para o Panamá para entender como é que funcionava uma organização militar americana e tal as próprias instalações dos afonsos começam a avançar mais no pós-guerra que você tem o incentivo dos americanos tem até um trabalho muito bom que vai sair eu espero que saia do suboficial Jefferson falando sobre a arquitetura dos afonsos né de antes e depois de 1947 pergunta aqui da Regina Moura se pode hospedar no hotel da Oliva para pesquisar no Sendoc então hoje eu não sei como é que está porque por conta da pandemia mas se eu não me engano pode era aberta a civis a diária é diferente da gente de oficial a única questão do hotel de oficiais é que geralmente ele é utilizado pelas turmas que estão em curso onde dificilmente tem vaga é essa que é a questão é que tem turmas lá do é elas ocupam quase todos os quatro dificilmente tem vaga vamos lá tem o Flávio Cardoso aqui ó nosso nosso militar lá em Salvador né Tenente Mota existe algum acervo no Musal em memória dos feitos do nosso patrônio da aviação de transporte do Correio Nacional Nelson Freire Lavenet Vanderlei é o Lavenet Vanderlei foi um dos responsáveis também por boa parte de acervo né do que veio compor o museu então a gente tem sim o material do Lavenet Vanderlei não sei te dizer especificamente quantas coisas mas a gente tem material do Lavenet Vanderlei sim no acervo aproveitando e do Casimiro Montenegro filho também provavelmente tem coisas lá se eu não me engano acho que a caderneta de voo do Casimiro está lá deixa eu botar aqui na botar live aqui um apelo do Marcelo Hoffman Marcelo esse Heróis dos Céus realmente é uma mosca branca cara ó ó eu vou te dizer eu achei uma vez um no estante virtual o cara estava cobrando mil reais nossa senhora então assim você até pode achar mas nesse preço aí eu desisti é difícil é difícil mesmo eu graças a Deus eu tenho o meu aqui que foi herdado do meu pai é guardado as sete chaves eu tenho eu tenho um que eu ganhei também mas eu procurei de curiosidade porque um amigo meu queria eu falei é muito difícil mesmo eu ganhei ganhei de presente é um belíssimo é um belíssimo é um belíssimo livro né eu uso bastante para pesquisa bastante mesmo para quem não sabe é um livro iconográfico do grupo de caça da atuação do grupo de caça e aí passa por todo todo período do grupo de caça até o final da guerra aquela história que eu te falei do caminhão que eu fui pesquisar no livro de entendência esse livro foi o que me ajudou a achar o que eu queria estava lá eu falei ah ele é aqui Eduardo a gente a tenente Mota já respondeu infelizmente não está aberta a visitação estamos aguardando aí cenas dos próximos capítulos ver como é que a pandemia se comporta daí para frente para poder liberar as visitações também estou também estou na fila também estamos juntos aqui na fila todos nós o efetivo do museu também quer receber gente mas não dá exatamente vamos ver o que mais temos aqui bom aqui o Flávio já fez a pergunta tem uma outra pergunta aqui também sobre livro que é o livro do Torres Lugarnay Tapachula é fácil de achar só sebo também só sebo e difícil de achar também muito difícil eu comprei um para mim no estante virtual há muito tempo muitos desses livros nós temos para consulta do público na biblioteca do museu e tem também a biblioteca da Unifa então se você quiser fazer uma pesquisa para estudos geralmente tem nessas bibliotecas aberta ao público só você agendar chegar e consultar o livro mas agora com a pandemia não dá é o Eric aqui inclusive está falando o seguinte está ansioso pela reimpressão do livro do Brigadeiro Rui todos estamos todos estamos está na mesma fila da reabertura do Musal o Cento Apua está também essa do Brigadeiro Rui não vejo a hora e vou te contar porque na verdade além da questão da pandemia porque existia um processo já adiantado para relançar o Cento Apua infelizmente o Carlos Lohst ficou doente que é o editor da Action ficou muito tempo internado saiu há um mês atrás ele saiu ficou quase nove meses internado no hospital e felizmente saiu mais uma coisa para poder lidar é difícil são N questões exatamente porque até na loja do Cento Apua do meu site lá a gente vendiu os últimos 15 livros do Rui quem vendeu foi o Cento Apua e cara eu tenho doido porque muita gente procura o livro porque é referência é referência bibliográfica o que fica na minha mesa é o da biblioteca que eu só fico renovando o empréstimo é não então eu tenho eu tenho eu tenho os três as três versões a biblioteca a biblioteca que sai pela NKL e que sai pela Action eu tenho as três aqui então a do museu é o da biblioteca aquele azul e amarelo a gente também tem a outra mas o que eu uso é o da biblioteca pois é eu tenho os três aqui porque pelo fato do meu pai ser veterano do grupo de caça ele foi no lançamento do primeiro foi no lançamento do segundo e eu fui no lançamento do terceiro então cada um tem um tem um guardadinho aqui vamos lá quais as funções do T-MEI a Texan na segunda guerra curiosidade então o T-MEI ele foi adotado pela pela força aérea americana em 48 então na segunda guerra mundial ele foi utilizado em alguns combates do cenário de guerra mundial mas ele era basicamente uma aeronave para treinamento no seu início ele não era uma aeronave como as outras de combate a ar então basicamente ele fazia missões de observação ele não fazia missões de ataque ou de bombardeio então basicamente ela serviu como uma aeronave mesmo de observação aqui no Brasil mesmo a gente teve bastante T-MEI e foram muito usados para treinamento mesmo sim a origem da Esquadrilha da Fumaça com tanto T-MEI porque é uma aeronave que estava ali à disposição exatamente exatamente tem uma pergunta aqui do Ricardo Eugênio você está por isso história muito desconhecida do público já existia algum projeto de levar um acervo itinerante pelas principais capitais ou pelo menos nas bases aéreas da FAB então a gente tem várias exposições itinerantes e a gente tinha uma especificamente do grupo de caça mas de novo por conta da pandemia a gente não tem como ficar levando a gente levava até a maquete que fazia o voo de uma das nossas aeronaves do P-47 eu não me lembro agora se era o do Nero Moura eu não lembro agora qual era a nave específica mas era uma aeronave que fazia ela decolava simulava que estava fazendo o voo a gente tinha sim uma exposição itinerante sobre o grupo de caça o Eric está fazendo um comentário aqui para fazer a impressão dessas obras raras é complicado tem direitos autorais não é uma coisa simples igual o P-47 que a gente pega na internet não é uma coisa legal não tem livros que estão esgotados que a editora acaba disponibilizando mas é difícil vou falar aqui pelo Missão 60 que é o livro do Pereirão o livro do Fernando Pereirão Mocelin a editora Adler ela suou um cortão dobrado para conseguir os direitos porque assim na verdade ele escreveu aí morreu aí os direitos passam para os herdeiros aí tem um monte de herdeiros aí você tem que pegar as autorizações de todos os herdeiros para poder fazer essa essa reimpressão porque você não pode infelizmente você não pode fazer isso sem é muito difícil então assim a reimpressão do livro do Pereirão eu sei porque eu acompanhei com o Sandro o Sandro é meu amigo particular e assim a gente eu vi como é que foi o processo e ele tem um projeto na verdade o Sandro tem um projeto com a editora Adler de fazer a recuperação de alguns livros históricos desse tanto que ele fez o Diário de Guerra do Rui junto lá com o filho com o professor Fernando Mauro mas é complicado porque tem essa questão como a Mota colocou aí dos direitos autorais para poder reimprimir esses livros então o do Torres teria que pegar com a família os direitos autorais então um livro muito legal para quem não conhece é o Cartas de um piloto de guerra que são as cartas que a filha do Rocha ela reuniu as cartas do pai depois da morte e fez um livro contando essas histórias quer dizer usando essas cartas como narrativa do pai fazendo treinamento nos Estados Unidos e durante a guerra então é bem legal esse livro ele saiu pela editora Ouro Sobre Azul então A Ouro Sobre Azul que foi uma editora que eu tive o prazer de trabalhar gosto muito deles então você sabe que o livro inclusive é muito a qualidade da impressão é muito legal o livro é bem bacana bastante foto é um livro bem bacana pessoal quem gosta de história do grupo de caça o projeto o projeto geralmente do Ouro Sobre Azul é muito bem feito do início até o fim eu gosto muito do projeto deles o José Cristóvão está perguntando aqui se você sabe qual é a versão do C130 que está lá é o Atel ou o Bravo que está lá no Musal cara boa pergunta eu acho que é o Bravo eu acho peraí vamos tirar dúvida aqui é o seguinte cara a gente é igual é igual o programa do Faustão quem sabe faz ao vivo eu acho que é o Bravo mas vamos confirmar que tem a imagem a gente consegue ver direitinho qual é ele ah não vai ter porque o Hércules chegou depois do catálogo mas eu acho que é o Bravo sim no site do museu eu acho que tem a ficha que eu fiz há pouco tempo mas tenho quase certeza que é o Bravo sim legal o C137 não foi preservado por falta de espaço ou por outros motivos e falta um Constellation no acervo do Musal é eu adoraria eu adoraria ter o Constellation no acervo do Musal ó o Coronel Flávio já me respondeu aqui o que tem no museu é a versão E então não é nem Bravo nem Hotel é Eco é é a E já estou vou até agradecer legal o o o KC o KC 137 o KC então eu não sei se ele não está em exposição provavelmente ele está em em restauro é o Constellation o Constellation eu tive a oportunidade de ver esse Constellation quando eu fui no negócio do Rochinha lá o Constellation ele estava no Prime ainda não tinha recebido a pintura da da é então é uma coisa eu adoraria mas não temos infelizmente eu vi ele de longe essa aqui a gente já respondeu o Walter Zilli o Museu Volta Quando essa é uma pergunta de um milhão de dólares que está todo mundo na fila esperando o Lucas Hendrick está perguntando o seguinte tem acervo tem material do Nero Moura lá no acervo então pouca coisa porque o acervo do Nero Moura foi todo doado para o Arquivo Nacional então se você quiser ver a fundo tem um fundo do Nero Moura no Arquivo Nacional não no museu e tem coisas também no CPDOC da FGV isso da FGV isso aí nossa amiga Regina sabe bem porque ela trabalhou na FGV e participou lá do trabalho do livro lá o Aves na História e é aberto ao público o site da FGV inclusive tem muito mas muito material digitalizado tanto parte documental quanto iconográfico então você pode entrar no site entra na base dele acessos faz seu cadastro rapidinho e ali você pode até criar uma pasta de pesquisa para você eu tenho várias que é bem legal lá mesmo o FGV é bem legal mesmo vale a pena Regina está falando aqui vamos reeditar esse livro qual livro Regina? qual desse? a gente falou de tantos aqui ah o do Nero Moura? ah seria excelente se puder mandar até um para mim de presente agradeço me dá uma dica aí Regina qual seria? agora eu fiquei curioso porque ela está fazendo um livro sobre o pai que até o Marcelo pergunta aqui quando é que sai o livro do Danilo Moura? pô adoraria que saísse esse é o que merece o livro Daniel Moura ele está me devendo uma live aqui para a gente falar sobre esse livro aqui ela está preparando estou sabendo que ela está preparando precisamos precisamos é ela está preparando ela está preparando Valterzile está perguntando se o Bertelli era um militar o Bertelli acho que ele está falando é o Bertelli da Esquadrilha da Fumaça não o Bertelli era civil mas ele é o fumaceiro honorário está inclusive até a história dele no site do do EDA tem a Fumaça dos Honorários tem o Bertelli lá vamos lá o Rato de Asas está perguntando o seguinte de vez em quando tem que dar uma gerada no motor lá do P47 é então sim aquele que era o que deveria voar é agora não o A6 era o D5 o Delta 5 o D4 o D4 o D4 o Bravo 4 o D4 o Bravo 4 sim ele às vezes tem que ter acionado o motor senão ele para então a gente chama de manutenção ativa você tem que estar sempre girando para não parar os sistemas mas quem é responsável por isso é a divisão de restauração são os mecânicos eu não entro nessa parte você sabe que dessa vez eu estava no lugar errado na hora errada porque o dia que eu teve uma vez que eu fui no Muzal lá que botaram o P47 para fora e falaram vamos girar o motor aqui eu doido para gravar o barulho do motor não rodou ele não pegou de jeito nenhum teve uma vez que eu quase voei em casa do P47 como assim que você voou essa história foi muito engraçada eu estava no Muzal é show e eu no Muzal é show eu trabalho na parte de operações então quando a gente coloca o P47 para voar a gente coloca ele dentro de uma areazinha próxima à área de operações virada para o público e aí eu lembro que eu tinha combinado com os mecânicos deles me avisarem quando fossem dar a partida do P47 porque mais ou menos pelo horário eu estaria ali próximo organizando a próxima decolagem dos pilotos porque eu que geralmente aviso ver se os pilotos estão precisando de alguma coisa faço comunicação com a torre para verificar se está autorizado e tal então eu fico com o fone e eu fico com o protetor e com o ar então eu não consigo às vezes ouvir no entorno se alguém me chama eu não respondo é porque eu sou mal educada é porque eu não estou ouvindo mesmo aí eu olhei que ia dar a hora de eu chamar um outro piloto ele não estava ali aí eu fiz o que? saí correndo saí da área operacional e consegui chegar no hangar onde estava a sala dos pilotos neste exato momento os mecânicos acionaram o motor do P47 e eles tinham esquecido de me avisar e você estava lá no hangar aquele hangar eu estava eu estava na pista na pista na pista onde hoje tem as aeronaves que é onde elas ficam para decolar eu tomei uma pancada assim e eu sou muito magrinha não sei se quem me conhece eu sou pequena e magra e aí o cara tudo que eu aprendi no karatê na minha vida de base eu fiz aquele dia para não voar e o negócio me empurrando eu não conseguia me mexer eu só vi o mecânico sinalizando assim para mim e eu não conseguia nem me mexer torcendo para aquilo ali aí eles desligaram aí eu olhei assim o público não viu aí ele sai correndo mas assim passou depois ele caraca moda não sei o que mas isso já tem muito tempo foi uma história que eu achei que eu ia voar mas estou vivo para contar a história boa eu já trabalhei no museu no show lá essa camisa inclusive é de uma dessas missões é então estamos mas eu estou com a minha camisa também do Musal atual e você está com a do centenário do Santos Dumont eu estou com meu uniforme por isso que eu estou de cabeça branquinha e você está de cabelo pretinho por isso exato está ao tempo enfim mas aí essa minha camisa eu estava trabalhando exatamente no P47 eu fiquei ali no P47 só que nessa época eu não girava o motor só o pessoal subir naquela escadinha para o interior e tal não sei o que e descer fazer só o circuito o que ainda acontece quando a gente tem o Musal Airshow a gente para depois de abrir ao público e aí faz o giro do motor é, pois é na época ele não estava girando o motor o Tadinho não estava girando o motor só fazia só a exposição mas bem legal também é um negócio legal para quem puder comparecer no Airshow é muito bacana muito bacana sim vamos lá Jair Israel soube que o primeiro F5 de produção americana foi vendido para o Brasil isso procede? olha Jair Israel não tem essa informação mas eu posso buscar para você terceira missão a primeira é para ter a planta do Alagoas a segunda é para ver o acervo que tem do agora eu esqueci que eu vou lembrar e o terceiro é esse do da F5 mas eu vejo deve ter na minha ficha enquanto ele vai vendo eu vou buscar aqui e já respondo essa aqui do Eric também é boa qual a possibilidade de um dia quem sabe termos o acionamento dos motores do Eletra aí é com o pessoal da restauração eu nem me meto nisso não sei qual a possibilidade depende do pessoal da restauração Eric eu sou mais modesto eu queria entrar naquele Eletra lá porque o Eletra tem um passado assim não foi o primeiro avião que eu voei não foi o segundo avião que eu voei mas eu voei muito de Eletra naquela ponte aérea Rio-São Paulo é então tremendo avião é uma aeronave que eu já entrei algumas muitas vezes sempre que podia eu entrava eu trabalho lá eu tenho essa 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 o primeiro avião que eu voei foi um 727 para entregar a idade logo a gente o primeiro que eu voei foi um 727 cara eu voei eu acho que foi o primeiro que eu voei eu acho que foi um 727 também da Varig eu era da Cruzeiro não eu era da Varig mas eu era pequeno eu era muito pequeno eu fui para Belo Horizonte num 727 pequeno agora eu estou na dúvida agora deve ter sido o 37 deve ter sido o 27 parou é deve ter sido o 37 mas era mas era um da Varig é deve ter sido o 37 vamos lá Ricardo Eugênio está perguntando aqui da Elo olha só a gente até falou no nosso bate-papo sobre a Elo lembra? sim qual o destaque ela tem nas dependências do museu e que consta em linhas gerais o acervo dessa unidade a reforma da sala da Fábio na Guerra priorizou justamente o destaque maior para ela porque quando eu cheguei no museu e comecei a estudar as salas para poder aprender sobre o meu local de trabalho eu nunca entendia porque a Elo estava escondida porque a impressão que eu tinha era essa e depois falava por conta do projeto que realmente não dava muito espaço que tinha que pegar outros itens então hoje a gente tem um espaço maior em que a sala foi colocada e nós tivemos a oportunidade de dar o destaque merecido a ela inclusive o livro histórico a copa que tem lá está exposta para o público poder ver com as missões da primeira Elo eu sempre falo boa parte das operações do que o grupo de caça fez só foi possível graças ao levantamento dos militares da primeira Elo e é legal esse livro aí depois quando o Musa abrir eu vou querer dar uma pesquisada nesse livro aí porque tem uma live aqui no canal que a gente fez com o Fábio Cecioso que é um historiador piloto também comercial ele fez sobre a Elo ele trouxe bastante ele trouxe inclusive fotos que eu nunca tinha visto da Elo foi um material bem bacana que ele conseguiu então nós temos algumas fotos mas todas elas que são da Elo vieram com o acervo do grupo de caça então muitas vezes acontece aquilo de estar com o grupo de caça quando a gente vê que é da primeira Elo entendeu é aquela coisa que a gente falou do indexar eu já peguei isso várias vezes quando eu olhei falei não isso aqui não é grupo de caça isso aqui é a primeira Elo não eu tive uma surpresa no arquivo nacional eu tive uma surpresa de estar pesquisando algumas coisas da FEB e dei de cara com o embarque do segundo terceiro escalão que foi no mesmo dia e aí dou de cara com uma foto do povo da Elo embarcando é então foi indexar tudo de uma vez tudo junto aí eu falei cara as fotos eu nunca tinha visto e depois tem uma foto deles desembarcando na Itália tem eles nos caminhões junto com o pessoal do exército tem umas fotos deles nos caminhões é porque as fotos de embarque foram muito divulgadas pela imprensa na época então a foto do embarque desembarque você tem tudo quanto é jornal mas a Ipaella nunca tinha visto não deve deve ser difícil porque o pessoal priorizou FEB como a força expedicionária e assim quem tem muita familiaridade com acervo com pesquisa que às vezes quer fazer buscas eu recomendo muito o site da biblioteca nacional vocês fazerem pesquisa na hemeroteca digital é um acervo que você pode fazer a busca dos jornais de época vocês têm acesso a fontes primárias e vocês vão conseguir ver efetivamente o que saia de publicação naquela época então para você construir o seu conhecimento e ter acesso o Luiz Gabriel já até colocou aí a hemeroteca digital é um acervo extraordinário para se trabalhar que não tem só os periódicos mas também tem boa parte de acervo digitalizado pela biblioteca nacional fantástico é um acervo fantástico mesmo e tem a brasileira na fotográfica também que vale a pena também muito legal legal o Sérgio Augusto Pataneta perguntando o seguinte se é mantido pelo aeronáutico o Musal e se alguma empresa que patrocine se tem alguma empresa que patrocine não a gente não tem patrocínio que geralmente algumas ofereças algumas empresas podem vir a fazer de repente oferecer algum serviço fazer esquema de parceria com o museu de restauro de aeronaves mas aí são doações da força de trabalho a gente não recebe o dinheiro a gente recebe em material em apoio logístico em apoio de restauro mas doação efetiva em dinheiro o museu não recebe não Regina Moura você sabe quem esculpiu o último busto do Nero Moura? não mas tem tem no Midas mas eu não sei então beleza eu não tenho essa informação mas posso buscar também missão número 4 nunca mais a Mota vai querer fazer a questão é conseguir trazer todas as missões olha eu brinco até com a minha chefe que quando eu chego no museu eu não consigo trabalhar porque toda hora alguém está chamando Tenente Mota toda hora pergunta para os meus subs Velasco e Maurício que não me deixam mentir às vezes eu não consigo entrar na sala do bom dia para eles e volto no final do expediente tem uma pergunta aqui do Walter Zilli também que é boa vamos lá me tira uma curiosidade quais eram os 4 pilotos da esquadrilha comandados pelo Braga em um 69 não sei não faço a mínima ideia foi boa Walter porque essa aí é boa vamos pesquisar Walter se você achar me diga depois mas eu te dou uma dica no site da esquadrilha da fumaça eles tem todas essas datas eu de cabeça não sei o pior é que depois que eu fui eu fui eu fui aqui na live eu disse qual era o meu time de coração agora está me zoando aqui está aqui o rato de asas fica me zoando que ele é tricolor fica me zoando aqui cara só faço assim para você ontem aqui 5 vamos lá a Regina está comentando aqui o seguinte o livro que ela está falando de reeditar é o Heróis dos Céus ah então se reeditasse seria perfeito e a Regina tem muito contato com o Lort que é o editor da Action então pode ser que venha uma coisa boa por aí ai ó lembra da gente com carinho por favor bacana bacana o o Raul está fazendo uma pergunta aqui sobre aquele DC3 da Vara que ficava lá na área industrial que foi destruído foi virou sucata é então isso é uma informação que eu não tenho acesso mas provavelmente ele não deve até porque a gente já tem muito DC3 em cargo ele ia ser mais um então para o museu não interessava é o museu que eu lembro reagir à notícia eu como amante da aviação fiquei triste revoltada mas o que eu posso fazer infelizmente é o cenário o museu espacial infelizmente não pode dar conta de tudo é não dá infelizmente adoraria que desse conta de tudo mas infelizmente não dá a gente tem que optar né eu acho que o Lucas está inclusive perguntando isso aqui tem algum o C47 o C47 o DC3 comercial tem 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 as duas só né tem a gente tem o Aerovias e tem o C47 está lá o Aerovias aliás deve restaurar né mas os C47 tem um monte tem um monte tem um monte de C47 aquele da Varig lá inclusive ele teve no parque do Flamengo ele ficava na terra do Flamengo uma época é então mas ele nunca foi nosso não não foi ele sempre foi Varig ele sempre foi Varig é ele sempre foi Varig eu tive eu quando era muito pequeno fui entrei naquele naquele avião da Varig aqui no parque do Flamengo e depois tive a oportunidade de fotografar esse avião lá no eu trabalhava eu prestava serviço pra Varig e tive a oportunidade lá na área industrial fotografar esse DC3 lá não entrei porque ele ficava fechado mas eu tive a oportunidade de fotografar ele lá e cara olha te dizer as pessoas mas você entrar numa aeronave assim exposta ao tempo muito tempo fechada é um perigo pra saúde da galera sim as pessoas não tem noção sim o a Regina Moura falou é então o acervo do Nero Moura está no CPDOC mas se eu não me engano no arquivo histórico do arquivo nacional tem o fundo Nero Moura Luciano Fernandes vocês voaram pô pior que eu voei Luciano eu voei no DC10 eu voei talvez não mas eu voei no DC10 eu não tenho a oportunidade de fazer um voo pela Bada aí já né eu não voei no DC10 não voei de 747 infelizmente voei de DC10 eu voei ó Marcelo Hoffman está até comentando aqui o negócio da Ello ele está falando outro livro que está na fila é sobre a Ello é sobre a Ello tem um livro do Fausto Vasco de Vila Nova que foi mecânico com a primeira Ello na Itália mas também é o mais conhecido mas é raríssimo de achar mas também é difícil de encontrar porque é só em Cebo não tem a tiragem não foi grande ó o Walter Ziller que fez a pergunta sobre o Eda ele é grande amigo de um amigo meu do Coronel Flávio esse que me deu a ajuda do Hércules então ó Ziller assim que eu tiver a resposta para o seu para a sua equipe do do Eda de 1969 eu dou a resposta pelo Coronel Flávio e ele te encaminha está comigo me manda também que a gente bota aqui o pessoal vai ficar a galera vai ficar curiosa a gente bota lá na comunidade ou aqui na live para o pessoal poder pode deixar eu acho mas tem muitas muitas dessas informações tem no próprio site da Escolheria da Fumaça vamos lá tem uma pergunta aqui do do Lucas Hendrix se algum C47 também recebe acionamento dos motores então vou responder assim que eu bebi água peraí nós tínhamos o C47 que girava motor assim que eu cheguei no museu o responsável por isso era o suboficial Gaião e era o único o único mecânico que sabia fazer o motor girar infelizmente o Gaião morreu e levou com ele esse conhecimento o mecânico assim super gente boa sabia pra caramba eu enchia a paciência dele de perguntas mas ele era um suboficial muito querido e uma coisa que me marcou muito como o subo Gaião era como pessoa eu lembro que teve um evento do Musauer Show uma vez e eu tinha que ficar no sol porque eu era de operações e a gente tava sempre de boné e eu lembro que uma vez ele apareceu com um boné que eu achei irado eu falei caraca suboficial que boné maneiro não sei você comprou onde ele não isso aqui foi um amigo meu dos Estados Unidos que me deu isso aqui eu falei pô que maneiro aí ele tirou o boné da cabeça dele e me deu eu tenho esse boné guardado até hoje ele falou eu tenho outro igual só que bege a senhora vai ficar com o meu preto e aí eu guardei todo evento do museu eu ia com esse boné dele depois que ele faleceu eu parei de usar porque eu tinha medo que acontecesse alguma coisa ou ele me roubasse então tá lá guardadinho a coruja já pensou? ah não vai acabar com o meu meu boné e aí eu guardei com muito carinho essa lembrança do subo então infelizmente nós não fazemos mais por causa disso o subgão era o responsável pelo acionamento dos motores porque era ele quem sabia funcionar desde a parte interna mesmo do C-47 pra acionar os motores que não é uma coisa fácil acionar o motor gente é bem difícil não é uma coisa facinha não dessas aeronaves mais antigas não é tão fácil olha só o Ricardo tá falando o seguinte no acervo do A Primeira Ela consta o emblema bordado original da jaqueta dos pilotos e caso tenha tem como ter acesso a fotos deles? eu acredito que tenha na parte da reserva técnica porque a gente tem muito emblema original que foi doado foto dele provavelmente não deve ter mas ele pode ver só que só quando tiver em exposição mas ele tem que agendar porque isso aí tem de reserva técnica Ricardo vou te dar não sei se você sabe disso mas por um acaso a gente tá pra fazer uma live olha só eu acho Luiz Gabriel que tem uma bolacha dessa no Toque no Acervo é eu acho da Primeira Ela eu acho que tá a bolacha da Primeira Ela e do Grupo de Caça tenho quase certeza boa eu acho que tem no Toque do Acervo é eu queria comentar o seguinte que a gente em breve vai fazer uma live com o Major do Exército de observação do Exército e aí ele me mandou o seguinte a bolacha que o Exército usa hoje é a bolacha da Ela eles mantiveram porque as históricas eles mantiveram obviamente não tem escrito o Primeiro Esquadril não tem escrito o Primeiro Esquadril mas a bolacha é exatamente igual é exatamente aquele observador sentado no canhão com binóculo é exatamente igual é esse aqui exatamente exatamente esse aqui foi o PIN que eu ganhei guardei deixa aqui na minha mesa de estudos você ganhou do veterano? ganhei o Perdigão veterano Perdigão então na verdade eu ganhei de segunda mão que mandaram me entregar ah tá bom porque o Perdigão eu tô te falando isso porque o Perdigão ele era o único deve ter sido é o que eu tenho tá vendo foi o último integrante da Ela o Perdigão era o último integrante da Ela deixa eu botar até em tela cheia aqui peraí vamos botar em tela cheia aqui é isso aí isso é original e o Perdigão e o olho neles lá embaixo tá vendo isso o olho nele foi mantido só que ali em cima onde tá escrito Esquadrilha de Ligação Eles tiraram né essa parte aqui de cima que eles tiraram isso aí tá escrito se eu não me engano Observação do Exército acho que tá assim Observação do Exército eu sou observação mas a bolacha é exatamente a mesma mantiveram o desenho o desenho fica né o desenho que é a marca da Esquadrilha de Ligação e Observação ele tá pra fazer uma live com a gente aqui ele tava fazendo um curso militar e aí ele falou que assim que se liberar a gente vai conversar sobre observação militar pós guerra e o legado que eles deixaram pra observação da Esquadrilha isso é fundamental isso é fundamental pra parte estratégica principalmente de controle de fronteiras né é algo que as pessoas não se tocam mas é fundamental olha que bacana ô Mota dona Maa aqui ó super interessante essas informações mas o que que eu ia falar aqui tem mais tem mais perguntas aqui tem o Raul Barreto Neto pergunta se alguma aeronave da Elo preservada no Musal acho que era o L4 sim o L4 Piper tá lá aliás nessa reconfiguração ele tá do ladinho do P47 e acabei com a minha surpresa aí vocês vão ver quando eu reabri na verdade é pra aguçar é pra aguçar aquelas cenas que ficam pro teaser né e a gente ainda fez um material com imagens da época eu pesquisei bastante fotos inéditas que não estavam em exposição fizemos um totem colocamos a história então tem material novo lá feito por mim pela minha pela minha equipe show vamos lá tem aqui uma outra pergunta do Walter aqui sobre a Esquadrilha você conhece a turma Agora Vai 67 não sei se é da Esquadrilha ou se é da AFA né não sei então deve ser da AFA provavelmente já deve ter recebido nas turmas de veteranos que vão ao museu que geralmente sou eu que recebo também provavelmente vamos lá aqui uma raridade histórica aqui ó algum material sobre o Fuga Magista da Esquadrilha da Fumaça tem um lá né o Fuga Magista tá lá o Fuga tá lá a Esquadrilha da Fumaça não tem mas nós temos tá lá tá lá tem o Fuga Magista e o do Braguinha pintado é um dos terrenos do Braguinha pintado nas cores da Esquadrilha da Fumaça tem tem o T27 tem lá não né nas cores da Fumaça não né T27 eu acho que nós não temos o T27 ou temos agora você me deixou em dúvida não pintado com a cor da Esquadrilha da Fumaça não mas acho que a gente tem sim o T27 acervo deixa eu confirmar o o o o rato de asas é um pidão deixa de ser pidão rapaz tá querendo que ela sorteie ela quer sortear o pidáelo ah pô isso é mil cara que eu ganhei não tem como adoraria se eu tivesse mais um eu sortearia pra galera mas eu não tenho não ah então nós recebemos o T27 com a pintura do Tucano eu lembrei disso aquele que foi feito em homenagem só que ele não está em exposição por isso que eu não tô com ele na cabeça nós recebemos só que ele está em reserva técnica porque a gente tem que fazer alguns pequenos reparos e pra poder levar à exposição mas nós temos o T27 só que não com a pintura da fumaça a gente tem que falar a pintura do do super Tucano a do Tucano que foi feita é aquela pintura vermelha ou não? é a que está o desenho do Tucano nele ah não aquela que está com o desenho do Tucano sei 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 é essa versão que nós recebemos de doação ela é show de bola é esse que está lá é mas nós temos o T27 pintado camuflado temos em exposição o T27 mas não com as cores da fumaça o Ricardo Eugênio só lembrando que essa bolacha da Elo também foi pintada é pelo Brigadeiro Fortunato sim que na época era capitão Fortunato isso que era um artista plástico fantástico e eu imagino que era conviver com ele ele devia ser muito engraçado ele com o Lima Mendes ele brincando com o Lima Mendes eu imagino devia ser a diversão do grupo de casa e ele o Mota ele tinha uma habilidade muito legal ele eu tenho aqui no meu acervo ele fazia o seguinte ele estava conversando contigo ele pegava lá no clube do aeronáutico nos almoços ele pegava o guardanapo e começava a fazer uma caricatura no guardanapo e te dava tem uma caricatura do meu pai que ele fez e tem uma caricatura do P47 dele o C5 o C1 o C1 ele fez o C1 ele desenhou um guardanapinho e me deu o guardanapinho do C1 eu digitalizei obviamente digitalizei para poder preservar porque é um guardanapo de papel digitalizei fitirei as linhas dele está lá no site no Centrão da Puta tem a arte é até bom você falar porque nem todo mundo sabe que aquela carenagem do P47 que está na sala do Fábio na Guerra só aquela que tem o desenho ela é original e foi picada mesmo pelo Capitão Fortunato com os traços originais dele não foi nada impresso então aquela carenagem aliás foi a primeira versão inclusive da bolacha do Santa Pua em que não tem as flaques as flaques foram colocadas depois quando eles já vão para o teatro de operações recebe a artilherante aí quando o Capitão Fortunato fala não a gente tem que colocar a artilharia e botar as bombinhas você sabe que tem uma briga tem uma controvérsia sobre isso tem uma briga não eu me lembro de eu falar isso com o Rui eu falei Rui mas não tem nenhuma foto nenhuma foto de aeronave do grupo de caça na Itália que apareça a flaque não tem tem na jaqueta na jaqueta aparece na jaqueta dos pilotos tem já algumas jaquetas com a flaque mas nos aviões não tem porque ele falava assim aquilo foi quando a gente entrou em combate não sei o que da flaque mas não tem Rui não tem foto não tem nenhuma comprovação não tem nenhuma prova fotográfica porque os aviões que estão no Brasil já tem aí já tem a flaque eu comecei a olhar porque isso foi uma questão que me fizeram eu não tinha reparado aí eu comecei a ver as fotos e o que eu pude perceber é justamente isso o desenho do flaque é colocado depois quando eles estão no Brasil isso quando eles estão na Itália ou estão na Europa não tem a representação da flaque isso é uma coisa posterior mas engraçado que na bolacha de alguns pilotos já tem a flaque se você não for não, não vai falha então mas a do Daniel Loura não tem não não são todas não são todas por isso que é assim é controverso porque tem algumas porque teve bolacha de couro teve bolacha de pano é várias versões teve variações sobre um tema então assim só que tem umas com tem uma foto se eu não me engano acho que é do do Torres que ele aparece e a dele tem a dele está com a flaque ele sentado na mesa conversando com o Roche tem a flaque outras não tem então agora nos aviões não tem não isso é depois isso é no Brasil quando já retorna tenho quase certeza porque eu comecei a comparar as imagens e eu olhei o livro do Torres que foi que eu estava procurando agora do jipinho mas enfim isso é um tema bom também para se pesquisar o rato de asas aqui com o olho de águia aqui viu uma maquete viu uma maquete de um helicóptero da Fábio é isso foi minha irmã que me deu ela parou fez uma parada estratégica em algum desses lugares que ela estava viajando trouxe para mim então vamos botar aqui em tela cheia mas não é da força aérea não é um comum parece ser um bel está vendo ah sim um bel bem tradicional não é da força aérea é porque ela sabe que eu adoro aeronave eu adoro asas rotativas eu falo que se eu fosse piloto ia ser piloto de asas rotativas entendeu eu adoro voar viu Mota mas eu também eu adoro voar mas helicóptero eu tenho um certo ah cara eu vou eu vou de helicóptero feliz feliz eu me lembro que uma vez o comandante do Puma o comandante do Puma lá me convidou para voar de helicóptero eu brinquei com ele eu falei o seguinte eu falei coronel olha no dia que o senhor me disser um ser no universo não precisa ser no planeta terra não no universo que voa girando as orelhas aí eu talvez eu pense em entrar num negócio desse aí mas é eu voei de eu voei de superpumar com o pessoal e olha foi uma das melhores sensações da minha vida eu adorei tive oportunidade de voar no caracal também era o superpumar que ele me convidou vou feliz feliz uma das poucas coisas que a gente consegue ter acesso e que a força aérea e principalmente o museu espacial proporciona a gente o Raul perguntando se existe algum espaço no museu dedicado ao Correio Aéreo Nacional então existe a gente fez hoje uma plataforma com destaque do CAM que a gente coloca o Cants Flediglin isso foi uma ideia também minha e da Marques que a gente queria fazer esse destaque e atrás tem a imagem e a história um pouco do Correio Aéreo então tem no novo espaço de exposição aguardem 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 o Cants está lá o Cants está lá o Cants está lá do La Venere e do Monte Negro o Cants está lá restaurado bonitinho inteirinho lindão verde teve uma pergunta aqui atrás que eu passei desculpe Walter eu vi pensei e eu ia colocar e deixei passar que é o telefone do 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 museu ah então eu tenho que ver porque mudou mas no site do museu eu tenho já te passo peraí é porque antigamente era 2157 5899 e 2157 5895 eu só tenho que verificar se ainda é isso mesmo vamos ver o que é mais é 2157 2495 que é o telefone novo está no site do Musal vou até te passar o link que é um do fale conosco aí você coloca aí no chat que as pessoas conseguem ter o acesso pronto é porque antigamente era 2157 2895 ou 2899 agora é 2495 2157 2495 você tem acesso ao museu aí vai entender aquela gravação você ligou para o museu aeroespacial sua ligação é muito importante para nós não desligue exatamente em alguns instantes estaríamos está aqui sabmilbr barra musal barra index.php barra fale traço conosco e é através desse endereço que vocês conseguem falar também com a comunicação social o rato já é que falando do Glastemann que chamava de pompom o livro do Glastemann é a bíblia o grande circo também é fantástico não tem como você não ler o grande circo também é um livro belíssimo sugiro para quem eu tenho aqui vários acho que tem uns três grande circo ali é eu tenho eu tenho a versão lá da Flamboyant aquela versão Flamboyant que eu comprei então eu ganhei essa está encadernadinha eu comprei na saída do metrô assim você faz aquelas banquinhas na saída do metrô assim o cara estava vendendo então eu estudei no Largo de São Francisco então eu vivia nessas banquinhas de Santa Cidade ali tem um monte de sebo aquela região ali tem vários sebo ali tinha né hoje em dia não tem quase nada hoje em dia acho que só a Academia do Saber resistiu ali olha está vendo não só sou eu que tenho problema com helicóptero não a filha do canário chegou com metade sem metade da asa também eu já fui dessa delta também voaria de novo feliz só falta agora saltar de paraquedas isso eu tenho que fazer e ela ainda voou de T meia aqui ela botou aqui no finalzinho T meia pensando que a gente não ia ver é mas eu também fui de T meia ainda fazendo acrobacia irado ó a Regina aqui deixando a gente com gostinho aqui eu tinha vontade de editar um livro com as caricaturas do Fortunato eu tenho várias caricaturas do Fortunato ô Mota que estava no o que a gente fazia tinha o almoço que era feito na véspera do dia da caça que era da família Jamboc o Fortunato fez vários desenhos em papel manteiga fazia caricatura pegava um daqueles veteranos lá e fazia caricatura tem do Rui tem vários e aí o que eu falei para o Varela que era quem cuidava desse acervo eu falei Varela a gente ficar colando isso nas paredes ano após ano tira, bota tira, bota esse material vai dissolver então vamos fazer o seguinte a gente digitaliza esse material imprime em folha 4 sulfite normal e coloca porque a arte está lá para o pessoal poder ver mas aí está em um papel que eu vou imprimir 500 vezes esse negócio e hoje em dia também é importante você guardar em nuvem porque em grave tem tempo útil de vida com certeza aqui, moto é o seguinte tem 3 HDs externos de backup ah, então está tranquilo e mais nuvem é, então eu tenho 2 backups de HD externo e o que eu preciso muito está em nuvem também porque aconteceu comigo aconteceu comigo deve ter bota uns 10 anos para trás 10, 15 anos para trás simplesmente o HD ele parou de funcionar que tinha todo meu tudo que eu tinha de material do Centrão da Pua estava escaneado estava nesse tudo em alta resolução o meu pânico então o meu pânico quando eu estava terminando minha tese de doutorado era o meu HD morrer então eu tinha eu era louca do backup eu tinha vários eu criei endereço de e-mail só para guardar documento sério para poder aproveitar o espaço do Google Drive sim porque eu tinha salvo ali então era assim eu era a louca da nuvem aí eu já superei essa fase só que naquela época não tinha nuvem tá é não quando eu fiz não tinha quando eu comecei o Centrão da Pua não tinha nuvem hoje a galera disponibiliza mas assim documentos oficiais isso eu não tenho nuvem não aí eu guardo mesmo em várias coisas porque aí é coisa de documentação a gente não pode colocar em nuvem é não aí o que aconteceu foi o seguinte cara eu consegui a minha sorte que eu consegui uma empresa no Rio Grande do Sul que ela restaurou o HD conseguiu recuperar tudo só que eu paguei só que eu paguei o equivalente a uns 3 HDs mais ou menos para recuperar esse material mas as suas informações ali não tem preço sim aí depois disso eu falei assim bom então agora eu vou botar 3 HDs e boto ele para fazer becado é porque se der problema você vai ter que comprar 3 mil então já deixo tudo guardado agora tem na nuvem também o Walter Zilli fala aqui lembra do Meira bom Meira Meirinha é Brigadeiro Meira está falando do Brigadeiro Meira aqui né inclusive a esposa dele está aqui na live conosco e como eu tinha falado tinha falado com você naquela nossa prévia que nós fizemos ensaiando né outra coisa também quando até o Bruno me perguntou uma das minhas primeiras missões também de análise de acervo foi o acervo do Brigadeiro Meira quando ele tinha acabado de falecer então eu fui a oficial historiadora responsável por analisar o acervo dele para ver se poderia vir para o Muzal eu cataloguei tudinho tem tudo catalogadinho até hoje mas infelizmente o acervo ainda não não seguiu para o museu quem sabe até eu ir embora da FAB ele vai para o museu e eu fiquei surpresa com o nível de organização e a gente não ia ter trabalho nenhum era só pegar porque até indexado já estava é não é porque não é porque a Dona Mata aqui na não é impressionante comentar sobre isso ele era muito eu não tive trabalho o meu único trabalho foi só pegar as dimensões e que eu fui com a outra museóloga que tem sempre o historiador museólogo para fazer a análise do acervo e a gente falou gente se um acervo desse viesse para o museu era um sonho porque está tudo indexadinho tudo direitinho até a gente é na Carolina da reserva técnica eu me lembro que assim eu tive o prazer de conviver com ele com o Rui com o Goulart com essa turma toda o Rochinha e o Meira quando eu precisava às vezes alguma coisa eu mandava um e-mail para ele e rapidamente ele tinha informação na própria eu fiquei impressionada com o nível de organização e uma coisa também que eu como uma magrela faminta só devo admitir eu adorei o bolinho de limão que a gente comeu lá olha foi assim se todas as visitas fossem assim se tu gosta daquele bolo até hoje Dona Mar não é um recado assim direto não mas bolinho de limão é bom eu gosto eu amo o bolo de limão é quando eu vi que era aquele bolinho eu falei ai gente bolo de limão estou nem acreditando ai que delícia tem um comentário do Raul Barreto Neto aqui o seguinte o Muzal já manteve entendimentos com a marinha para a preservação do A4 Skyhawk olha se teve eu não fiquei sabendo então a meu como o meu nível de conhecimento não chega nada você que seja tratado para oficial para cima oficial superior eu não fiquei sabendo de nada Regina pergunta aqui o seguinte tem ideia alguma onde podem estar as atas do grupo de caça das reuniões do Brigadeiro Nero as reuniões que eram feitas lá na casa do Brigadeiro Nero então no museu não está pode ser que esteja nesse acervo Alfredo Fundo Nero Moura que está no Arquivo do Histórico Nacional ou pode estar no Cepedoc também agora no museu não está Cepedoc não está porque a Regina trabalhou lá então ela conhece bem o acervo lá então Regina se não está no Cepedoc dica vem no Arquivo Histórico porque tem coisa do Nero Moura lá talvez Regina eu posso dar um chute aqui talvez talvez também na Abra PC é pode ser também um Caera ali Abra PC pode ser também é pode ser é o clube da aeronáutica eu tenho dúvida mas Abra PC eu acho mais certo também de repente tem alguma coisa Dona Marra mandou um recado para você aqui mas é verdade olha estava uma delícia agradeço muito pela receptividade de vocês foi uma das melhores missões que eu fiz o Rato de Azo perguntando aqui se tem Braille para os deficientes visuais ou demais não mas a gente está em projeto para isso sim é uma das coisas que a gente está tentando ver à frente mas quem cuida disso é outra parte não sou eu tem aqui a pergunta do Walter que é o que vocês acham do Gripen então eu não lido com a parte aérea específica só quando tem é é mas o Gripen é uma aeronave que chega para a gente recente e que o grande desafio do Gripen é realmente a parte física dos pilotos porque a força G dele é muito é superior ao que a gente tem hoje os cadetes são preparados para se não me engano suportar até a força 7,5 ou 8 o Gripen vai até 9,5 então o grande desafio hoje principalmente para a parte de educação física é fazer com que os pilotos consigam suportar esse G máximo do Gripen o Ricardo perguntando sobre a aviação embarcada se tem bastante material da aviação embarcada olha bastante é uma coisa relativa bastante em relação a que? a nada ou ao grupo de caça? se for em relação ao grupo de caça não tem nada agora se for em relação de repente a primeira ela a gente tem um materialzinho sim de parte de aviação embarcada é porque como eu falo muita coisa está em acervos pessoais de militares que serviram nesses esquadrões então a gente não tem separado de repente se trouxer o nome de um determinado personagem de determinado militar a gente consegue identificar mas também se você fizer a pesquisa especificamente pela indexação da aviação embarcada pode ser que você não encontre algumas coisas você pode encontrar de repente pelo nome da aeronave então assim que tem, tem a questão é como procurar agora se tem bastante também é relativo é bastante em relação a quê? mas tem material e por falar em aeronave a o Tenente Mota trouxe aqui uma história bastante legal de uma aeronave que está lá no Musal que ela falou lá no começo essa aeronave aí é uma aeronave que eu vou te dizer eu nunca nunca tinha visto na minha vida e a gente sempre briga para o visitante não fazer nada não tocar não encostar mas esse foi interessante porque uma vez eu tinha pouco tempo de força aérea a gente recebe muito estrangeiro no museu muito, muito mesmo e eu lembro de uma vez que um alemão ele pulou a proteção que a gente coloca para as aeronaves e ele simplesmente abraçou o Fock Wolf do 58B ele abraçou juro ele abraçou aí o cara começou a chorar e assim e aí eu fui conversar com ele aí obviamente ele não falava nada de português mas pelo menos ele falava inglês e aí ele tinha comentado que se eu não me engano acho que o avô dele havia servido e foi piloto de um um FW 58 e aí ele viu aquela aeronave e lembrou do avô dele na guerra é a única né que é a única no mundo hoje é a única no mundo então essa aeronave chegou ao Musal dois pesquisadores haviam encontrado essa aeronave dos pesquisadores o Fontê acho que é Alessandro Fontê que é ele o filho dele em 78 havia encontrado esses destroços da aeronave no aeroporto Carlos Torres lá em Belo Horizonte e aí comentaram com o diretor do museu a época e aí ele prontamente organizou uma força tarefa para poder trazer essa aeronave esses destroços do Fock Wolf chegaram no Musal e se eu não me engano acho que é abril de 79 e aí imagina só você pegar isso aí e transformar numa aeronave então foi um processo super ar dessa aeronave ter uma história bem antiga porque ela começou com uma matrícula ela começa se eu não me engano com a 1194 aí ela é tirada de de operação depois a FAB restaura essa própria aeronave traz de novo com uma nova matrícula que aí é a matrícula que a gente tem hoje no museu essa aeronave para de voar e aí ela passa a ser operada pelo Ministério da Agricultura com uma aeronave civil e ela é operada tem uma data desconhecida que a gente não tem eu não consegui nem levantar isso na época que eu estava fazendo a pesquisa que e aí ela fica jogada ao Léo nesse nessas instalações do aeroporto Carlos Torres lá em BH e aí assim não bastasse a ação do tempo com essa com essa aeronave ela simplesmente acaba sofrendo um incêndio porque esse local sofreu um incêndio e a aeronave estava os destroços da aeronave estavam nesse local então ela chega no museu em 79 e seria digamos a grande a grande primeira dificuldade do museu a grande primeira missão então era muito difícil você achar alguém de carpintaria aeronáutica nessa época no final da década de 70 início da década de 80 você já está tendo uma mudança dos padrões das aeronaves então digamos parte de entelagem corpo de madeira você não tem mais isso você já tem as aeronaves que são mais robustas que já são feitas com outro tipo de material o corpo da aeronave a alma da aeronave não é mais madeira já são de elementos mais digamos duráveis mais resistentes então você acaba o museu faz uma parceria e acaba trazendo o pessoal que estava na reserva que era da fábrica do Galeão para ajudar nesse processo de restauro do do Focke-Wulf 58B2 que deveria ser restaurado esse projeto leva nada mais nada menos que quase 20 anos e aí finalmente em outubro de 98 essa aeronave é incorporada oficialmente ao acervo do museu então assim é aquela coisa que para mim essa aeronave é uma aeronave simbólica do que representa o trabalho dos nossos profissionais do museu quando a gente recebe uma aeronave seja que estado for a gente vai fazer de tudo para conseguir fazer com que ela esteja nas melhores condições para ser exposta ao público e essa aeronave ela pode ser trabalhada em diversas formas quando eu estava fazendo um trabalho sobre ela eu escrevi até um artigo sobre essa aeronave as relações internacionais da Era Vargas por exemplo então isso mostra como um determinado item do seu acervo pode se transformar em algo riquíssimo que você pode trabalhar em outra perspectiva então para mim o Fock Wolf era uma nave emblemática da representação e do comprometimento dos nossos profissionais quando a gente tem um acervo que faz parte da nossa história e que a gente dá o sangue literalmente para conseguir recuperar e deixar no estado que vocês têm hoje em exposição lá no Museu Auroespacial é a única ninguém mais tem essa aeronave olha o estado que ela estava então tudo isso que vocês estão vendo ela foi refeita essas cavernas a parte a alma da aeronave ela foi refeita por esses funcionários da fábrica do Galeão que foram tirados artistas são verdadeiros artistas mas vale assaltar que eles tiveram também acesso às plantas originais então vocês estão vendo essa aí foi como a carcaça chegou essas são as asas do 58B2 que chegaram ao Muzal com o transporte que foi providenciado pelo diretor e aí a grande missão era conseguir fazer vocês vejam como estava aquela primeira e era só como é que ela já está em uma outra parece uma outra aeronave basicamente é uma outra aeronave se a gente pensar mas a alma da aeronave foi mantida então a gente tem todo um processo que foi fotografado só vale ressaltar que todas essas fotos são do nosso acervo são do arquivo do Muzal foram publicadas no livro dos 40 anos do Muzal Espacial que infelizmente está esgotado mas eu tenho o meu exemplar porque eu ganhei do Brigadeiro Bering assim que eu entrei no museu tem uma dedicatória já li muito assurradinho meu livro tadinho mas eu uso bastante até hoje para consulta para estudo e para mim o B-58 é essa aeronave que demonstra todo o profissionalismo de uma equipe multitarefa uma equipe engajada uma equipe comprometida com o serviço e principalmente comprometida com a história da aviação nacional no Brasil eu não sei se todo mundo sabe mas essa aeronave ela foi construída a gente tinha licença para produzir aqui na fábrica do Galeão a gente tinha licença ela primeira é feita na Marinha e depois ela vai ser feita na fábrica do Galeão e uma das coisas que eu abordo nesse meu texto também saiu no Ideias em Destaque que é sobre a aeronave Focke-Wulf FW-58B2 e as relações internacionais da Era Vargas também publicada no Ideias em Destaque você sabe que eu tive Mota prazer de ter de ver esse manual de o que você falou do FW-58 lá no Rusal uma das vezes que eu tive lá ajudando o pessoal foi o que ajudou na parte do restauro então a gente vê como é importante também você manter o acervo organizado porque é isso que vai fazer com que você consiga fazer o processo de restauro daquela aeronave impressionante cara a qualidade do material assim o detalhamento você olha ali cara é um riquíssimo realmente o pessoal com a ajuda desse material aí deve ter quem tiver interesse de ler eu vou ver se eu busco aqui também o link do Ideias em Destaque pra ver sobre o artigo do Focke-Wulf que eu havia feito pro Ideias em Destaque aqui ele já tá indo pra exposição né sim aí ele já tá indo pra exposição na verdade ele tava tava sendo apresentado eles iam lavar né pra aí depois ele ser incorporado e ficar no Angarum que era onde ele ficava antes mas ele não tá mais no Angarum ele vai ficar em outro lugar agora atualmente tem processo de restauro porque como ele é uma aeronave entelada com o tempo a gente precisa fazer alguns restauros porque naturalmente ela vai se quebrando né vai ressecando é então o nosso Focke-Wulf não está em exposição por causa disso porque ele está passando também por um processo de restauro olha ele aí não vocês veem como é que ficou como é que estava e agora como ele ficou é só lembrando né no processo de restauro uma das preocupações do pessoal da equipe do museu foi fazer ele na sua última versão da Força Aérea não da primeira que era quando ele tinha matrícula 1194 então a gente aproveitou levantou o histórico e fez dessa aeronave matrícula 1530 que foi a última operação dele oficial pela Força Aérea brasileira que depois ele é cedido ao Ministério da Agricultura é porque ele foi ele foi incorporado ele era quando criou o Ministério da Aeronáutica em 1941 ele foi incorporado vindo da Marinha eles eram todos da Marinha isso aí então ele tinha outra matrícula também olha que legal essa foto essa foto ficou fantástica essa foto ficou linda ficou fantástica é na área operacional que eu falo que eu voei é exatamente aí muito bacana e tem um motor tem um motor também estava em exposição tinha um motor separado é isso aí a gente vai está refazendo também essa parte vem novidade aí e o motor do Foque Voo Fundos que eu escolhi também para a galera poder ver está lá que é um motor em linha que também a galera não conhece muito e que vai estar em exposição também ó eu vou te mandar o link para quem quiser também curiosidade eu fiz um artigo sobre o restauro do Foque Voo Fundos a relação dele com a relação internacional do governo Vargas me contaram uma história desse exatamente dessa lanterna aqui que ficou embaixo da asa aqui há um tempo atrás me contaram a história que estava na casa de um ex-artífice lá da fábrica do Galeão e que aí ele foi incorporado eles pediram e o cara cedeu para poder na época do restauro colocar nessa aeronave não sei se não sei se procede eu não sei essa essa questão específica eu não sei dizer mas a gente pode perguntar para os mecânicos antigos que estão lá eu não lembro exatamente quem me contou essa história mas quando eu vi o FW58 lá a primeira vez aí ele falou que essa lanterna aqui esse farol de sinalização não tinha não tinha o musau não tinha para colocar e não achava em lugar nenhum até que eu estava na casa de um um dos caras que trabalhou que trabalhava na fábrica do Galeão ele te excedeu isso é uma coisa interessante o que eu sei é que essa versão também do Fock Wolf nossa que operou na fábrica ela também era diferente do alemão porque a nossa fazia patrulha de litoral sim foi feita a parte daquela onde prende as bombas né e também foram colocadas as brownies ali na aeronave que também não tinham a aeronave original é exatamente aqui atrás do piloto elas não tinham isso aí e aqui na frente né isso aí que tinha ficava atirador é é a aeronave era muito legal assim porque ela era o alemão usou ela como ambulância usou como transporte usou como tudo ligação ela era como transporte ela era a função dela era transporte utilitário né só que depois ela começa a ser usada para tudo multifunção ela é multifunção a aeronave e pouco conhecida né é por isso que é uma aeronave que é a única no mundo só o museu tem é para mim é o símbolo do comprometimento mesmo do museu de você receber uma missão você chegar até o final foram quase 20 anos para restaurar essa aeronave quase 20 anos o Luciano está comentando que na capa do livro da Maísa Salgado que é filha do Salgado filho né uma capa ele está voando nesse avião como você falou foi usado como transporte também sim então assim foi uma aeronave muito utilizada pela FAB mesmo que não tenha sido produzida em larga escala esse é o modelo específico do 58B2 mas era a aeronave que a gente tinha na época se a gente parar para pensar o período que ele foi produzido também você não tinha um mercado tão grande de produção de aeronaves sim um número enorme de aeronaves à disposição isso vem a acontecer depois no pós-guerra daí também a relação com o porquê nossa indústria aeronáutica também fica parada por tanto tempo e essa eu trouxe de presente para te mostrar aqui que é uma foto dele cara essa aí essa aí é raridade essa aí é uma coisa única essa aí ninguém tem só você essa foto aqui pessoal na verdade é o seguinte essa foto é esse militar que está aqui na época da aeronave da marinha lá na base lá no galeão só que essa foto aqui é do galeão então essa aeronave ainda estava incorporada a marinha brasileira a aviação naval ele depois ele se incorporou no grupo de caça ele foi ser o sargento mecânico do grupo de caça quando houve a junção da aeronáutica da aviação militar do exército com a aviação naval que deu origem a FAB aí ele 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 veio ser mecânico da da FAB e foi pro grupo de caça e aí ele um dia me mostrando as fotos dele lá ele me mostrou essa foto do FW 58 eu falei não pô pelo amor de Deus eu quero essa foto aqui você me empresta eu vou levar essa foto pra fazer uma digitalização dela e depois eu te devolvo no próximo almoço no almoço do mês seguinte porque eu era frequentador era rato daquele almoço lá do da primeira sexta-feira do mês e é do veterano Norton Marinho essa foto é incrível essa foto aí quando a Mota falou que ia trazer as fotos do FW 58 do restauro eu falei vou guardar essa aqui pro final pra mostrar o FW 58 aí no seu habitat e com a roupinha dele quando saia da fábrica do galeão ainda na época da marinha então é uma foto bem legal tirada na base era do galeão é só importante assaltar que a versão dele que mais foi produzida não é a 58B2 é FW 58 né foram poucas feitas no mundo todo então assim a gente ter essa aeronave também já representa a importância dela no contexto até da própria Segunda Guerra Mundial na verdade acho que me conheço se eu estiver errado mas acho que FW 58 qualquer versão só tem essa no Muzão mesmo da FW 58 não tem mais foram 2.200 produzidas todas se perderam todas só tem esta só tem a B2 do Muzão muito 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 doido isso aqui muito legal mesmo é bacana a gente é orgulho a gente poder dizer que tem uma aeronave dessa o Luciano está perguntando aqui se ela é uma espécie de C47 não ela é bem diferente de C47 a proposta de C47 é outra a proposta de C47 é transporte mas a própria estrutura da aeronave também é diferente com outro material outro tempo ela não chega a ser uma espécie de C47 é de transporte também mas não é uma C47 acho que ela talvez só se compare com o C47 por ser uma aeronave multipropósito ou seja o cara pode usar como várias mas ela é muito menor ela é muito menor mais instável também em termos de ele está falando isso aqui ele está falando da funcionalidade ou seja a questão da de funcionalidade sim mas não não é tanto quanto o C47 é é uma aeronave bem menor é uma outra proposta o C47 já é a aeronave eu me lembro que eu peguei um recorte do jornal na Hemeroteca Digital quando chegou o primeiro C47 na FAB cara foi um negócio de doido porque era um saldo tecnológico de absurdo em termos de aeronave porque aí tem até uma foto do C47 do lado do se eu não me engano era um lodestar se eu não me engano para mostrar a diferença de tal é tipo escala revel né então aí parece exatamente e o C47 hoje você olha um avião pequeno em relação ao que a gente tem hoje próprio o C46 se você botar o C47 do lado do C46 o C46 já é um já é um monstro é interessante você parar para pensar na importância do C47 e do C46 também na história do Brasil como é hoje né entregação do espaço apoio aos índios porque sério o que o C47 fez rincão lá dentro é e mesmo na porque como teve muito excedente de guerra o próprio C47 depois ele virou usado como DC-3 por várias empresas aéreas no Brasil foram criadas na base do DC-3 as primeiras aeronaves eram DC-3 então os espólios de guerra que contam a história da aviação pós-45 e por isso a gente fica também muito tempo estacionado porque o Brasil começa a receber todas essas aeronaves como é que a indústria vai se desenvolver porque você tem um absurdo de salto tecnológico não dá para acompanhar sim o rato de asas eu não sei onde você está eu sou daltônico mas eu não sei onde você está vendo a camisa tricolor você está falando porque é laranja igual aquela camisa número 3 do Fluminense não cara não adianta não adianta não adianta o delegado de Santa Cruz pode ser visitado pelo público então aí eu não sei porque tem que ver com Santa Cruz mas antigamente era possível é porque como você está dentro de imunidade vai depender do comando então é melhor você fazer contato com o pessoal de Santa Cruz para saber se tem autorização ou não mas antigamente podia Raul eu te diria que tem que ser direto com a comunicação social lá de Santa Cruz e assim talvez o momento mais propício para fazer uma visita seja no 22 de abril que é onde assim é aberto ao público é é o mais fácil é aberto meio aberto mas mas ele tem mais possibilidade de entrar concordo isso porque aí tem inclusive normalmente faz uma exposição estática dentro do hangar mostrando as aeronaves o F-5 o AMX né e do lado de fora no pátio oeste tem a solenidade militar então normalmente é mais fácil de fazer esse tipo de e aquele P-47 que também está afincado lá em homenagem a moto de casa tem o P-47 não tem como você não vê em Santa Cruz o que não falta é avião nem pedestal tem o T-33 tem o Chavante tem o Gloster tem o F-5 tem o que não falta é aeronave a história do grupo de casa está ali nos aviões fincados na base aérea de Santa Cruz tem 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 verdade verdade legal gente já estamos quase 3 horas de live aqui a moto tem que descansar né porque ela está de férias eu tenho que comer porque eu sou uma faminta ela falou que é uma magrinha faminta então sou uma agrela faminta moto eu queria te agradecer imensamente pelo teu cliente eu que agradeço pelo confite viu pelas exposições que você trouxe aqui para a gente respostas a saúde aqui com 4 missões 4 missões a pessoa de férias vou passar tudo para o Luiz Gabriel depois de eu achar está com ele está comigo achar mas está com ele passar com exceção do do Walter Zilli que eu fiquei de mandar para o Coronel Flávio porque ele pediu me manda também que eu vou botar te manda mas se eu não odeio eu vou mandar pessoalmente o resto eu mando para você vou mandar aqui o pessoal está agradecendo aqui muito a live está dando está parabenizando a live a live foi muito boa o Rato de Aza está se perguntando aí do coração do Santo do Monte se é visível então ele está dentro de um screen então você não consegue ver mas o Otávio Mesquita fez um programa pouco tempo pouco tempo não tem uns anos né antes da pandemia em que você procura até no YouTube esse programa dele eu não lembro agora qual é o nome mas é um programa que ele faz de madrugada ele tem duas visitas ao museu aliás eu participo das duas né porque eu fui guiando o Brigadeiro Lebes na época que era o diretor do museu também e quando ele retorna ao Muzal ele retorna justamente para ver a limpeza que a gente fazia do coração do Santo do mundo então ele está lá só que assim por uma questão legal mesmo de legislação da parte de museologia o coração é considerado um órgão né então órgão a gente não pode expor então o que você vai ver no vídeo você vai ver que abre só que vai ter tipo embaçado para você não conseguir ver o coração mas ele vai estar lá eu já vi porque né porque eu não acredito eu falei está lá mas o coração está lá posso afirmar o que você consegue ver na verdade é aquela escultura que tem é o ícaro que está segurando o globo e lá dentro é que está o coração do mundo está ali dentro o deus guarda gomes é exatamente a mesma coisa é o mesmo desenho tudo igual tudo igual beleza tem uma pergunta saideira aqui que é o do Luciano Fernandes perguntando se as lajotas com os nomes dos solos dos cadetes serão preservadas lá no Unifa então isso foi um questionamento que eu fiz até a Unifa mas elas estão lá elas ficam de frente inclusive para o meu alojamento elas estão lá houve processo de reforma e as lajotas foram mantidas inclusive o lago do Lachê também ó pintou a quinta missão aqui ah meu Deus lá vai qual é bota na tela fotografar a bolacha da Elo mas eu estou falando essa bolacha da Elo eu acho que ela está no toque do toque da C e ela já deve estar fotografada lá mas eu vou ver direitinho pode ser que ela já esteja fotografada eu mando para o Luiz Gabriel beleza beleza Mota muito obrigado mais uma vez pessoal agradeço imensamente aqui a presença de vocês porque sem vocês a live não acontece você vê que a gente está aqui perguntando e respondendo essa interação que é legal que eu fiquei feliz em poder responder com as suas perguntas algumas eu não consegui mas faz parte mas faz parte salto daqui com cinco missões cinco mão abertinha cinco como diria cinco exatamente exatamente Rato de Azo para você lembrar cinco missões então gente muito obrigado segunda-feira a gente vai estar recebendo Giovanni Latfala aqui para falar sobre essa visita do Knox e das relações com a Inglaterra que é um assunto bem legal para entender um pouco da participação do Brasil na guerra como é que foi essa introdução do Brasil na guerra então Giovanni que é tenente coronel professor de história vai estar com a gente aqui na segunda-feira nesse bate-canal na bate-hora espero vocês aqui agradeço imensamente vocês a Mota ao pessoal do Musal por ter topado fazer essa live agradeço peço que você agradeça todo o pessoal do Musal e essa audiência bacana que a gente teve aqui obrigado uma boa noite e pessoal segunda-feira como eu falei estamos de volta aqui se Deus quiser uma boa semana para todos e até lá valeu Música 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 Música